a obra, ó Deus querido a cada obreiro pai, que também estão atrás dos bastidores, trabalhando ó Deus querido a cada irmão, a cada irmã, o sonoplasta, a cada um que está na câmera ó Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir também os irmãos que estão lá na cantina outros que estão no estacionamento, ó Deus, essa equipe abençoada Senhor que está na nossa retaguarda, os instrumentistas Senhor, ó Deus querido os levitas, os pastores, a cada um pai, eu te peço, porque hoje o Senhor marcou um encontro conosco, hoje é um encontro marcado pelo céu, e por isso pai tira toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que vem interferir da tua igreja receber, toda desligação, toda frieza espiritual, que o Senhor hoje venha batizar com o Espírito Santo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha se manifestar de uma forma sobrenatural, ó Espírito Santo de Deus, aquele que veio pela primeira vez, só vê no virtual, e hoje é a primeira vez que está aqui, que essa pessoa venha sair impactada com a tua presença, que venha acontecer salvação de almas, libertação, ó Deus, que tudo esteja preparado, abençoa pai o teu ungido que está a caminho, que vai, ó Deus, ministrar uma palavra para os nossos corações, ó Deus querido, que o Senhor abençoe as vidas que ainda estão chegando, abençoa que já estão aqui, ó Deus querido, a cada um que adentrou, que o Senhor venha derramar pai, uma unção sobrenatural, abra as portas do céu, derrama da tua graça, do teu poder, em o nome de Jesus pai, nós cremos na vitória, nós cremos na vitória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele, prepara, porque hoje, Deus marcou, um encontro com a gente aqui, vai acontecer, o mover do Espírito Santo de Deus, querendo o diabo ou não, joga as duas mãos e ptm, pastor Fred, se é para ele pode ser melhor, vamos, cadê o povo mais pentecostal desse lugar aqui, vai, isso, sabe o que que acontece quando você mistura glória com aleluia, o céu se alegra, o todo poderoso fica de pé no trono, e Satanás perde, Satanás perde, toma essa casa de glória, vai, 30 segundos, para explodir esse lugar de glória, vai, só quem é pentecostal, vamos, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, olha, tem gente já sendo batizado aqui nesse lugar, tem gente já falando em línguas, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, meu Deus, vamos, 20, 19, 18, 17, 16, 15, isso, isso, se tiver um crente de boca fechada ao seu lado, troca de lugar, ou então, ele vai ser contagiado, pela glória de Deus estará na sua vida, vai, segura a mão desse crente, mas pentecostal do teu lado, isso, Herbert, meu Deus, isso, vai, segura a mão desse crente aí, porque o crente que entrou vazio, hoje, na IPTM de Madureira, vai sair cheio, vai sair cheio, vamos, você não veio aqui a passeio, você veio aqui para guerrear, abre a tua boca, e começa a guerrear, porque a glória que você manda para o alto, é o diabo que cai, cada glória que você manda para o alto, o diabo cai, isso, vamos nessa casa de glória, vamos nessa casa de glória, enquanto você glorifica, o meu Deus começa a desfazer o aço, enquanto você glorifica, a garrafa de cachaça explote, enquanto você glorifica, o prato de ogniada, que fizeram o trabalho contra a tua casa, acaba de explodir, entra, isso, mas para mais, e assim é mais, entra, olha aí ó, o culto acabou de começar, e tem crente já falando em línguas, tem crente já rodando no mistério, entra, 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 toma essa casa de glória, só a igreja, só a igreja, só quem está vivo faz barulho, isso, só quem está vivo faz barulho, isso, isso glorifica ele, Oh, meu Deus! Obrigado. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Oh, agora vai. Só tu, eu te confio a Deus, eu nada temerei. Vem, 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 vem. Pois eu sei que me precisar, o dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Vamos! Tu és santo, ó Senhor. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Chame por esse nome. Maranata, ó Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu já coloquei. Isso! As minhas desprez. Adoro o nome santo do Senhor. Vem, Jesus. E eu só te esperando bem. Vamos dançar. Maranata, maranata. Eu já coloquei. As minhas verdes brancas. E eu só te esperando bem. Vamos dançar. Maranata, maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Que era lindo assim. Que era lindo assim. O meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Que era lindo assim. O meu noivo esperado. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Assim, PTM, vem! O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade E que ruja o leal E que até recebeça Diante da majestade de Jesus E que ruja o leal E que até me serveça Diante da majestade de Jesus E ele vira E ele vira E ele vira O leão da tribo de Judá E ele vira E ele vira E ele vira O leão da tribo de Judá Vem saltando sobre o monte De Jerusalém Eu sou tua noiva Pai sobrada Te esperando Te adorando Te esperando Te adorando Vem! Pai saltando Sobre os montes Te gerar Revalencia essa presença Vai! Entra nesse mando Eu sou tua noiva Vai! 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 Olha isso! Olha isso! Te adorando Para dançar Jesus 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 Me deixou Levante as suas mãos o mais alto que você puder Levante as suas mãos bem alto, bem alto, bem alto Repita comigo todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Agora bata no teu peito e diga assim Eu sou filho do Deus vivo Repita de novo dizendo Eu sou filho do Deus vivo Então começa a fazer o barulho que o inimigo fica desesperado aí onde você está Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Hoje eu quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava aqui no seu jardim Te encontravam todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Diga Tentei andar Até esta vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo o coração Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os teus dias Voltar, voltar Diga Me molha, me lavar, me ensinar E arde outra vez No meu coração Me molha, me molha, me molha Me lavar, me ensinar Me inspirar E arde outra vez No meu coração Olha pra quem tá do teu lado aí Olha pra quem tá do teu lado aí Dá um sorriso pra ele Dá um sorriso pra essa pessoa Diga pra ele O inimigo Se deu mal Porque ele pensou Que hoje eu não iria adorar Mas a alegria do Senhor É a nossa força De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Pra mim você é tudo Eu te amo De braços abertos Tira o pé do chão e adore Sim Pra mim você é tudo Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava Esperando você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo Tira o pé do chão Vai, 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 vai De braços abertos Quero te... Sim Se você é tudo Eu te amo Levante as suas mãos lá em cima E diga Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Isso Aumenta o volume Hoje eu quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Andava na tua presença Caminhava ali Te encontrava todo dia Tá muito lindo Quem estiver na galeria Levante a sua voz Sua voz Levante a sua voz Diga bem forte Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido Prostrado Quero voltar 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 Levante as mãos Levante as mãos e declare Me molha Me molha Sim No meu coração Me molha Me molha Me molha Lá atrás já pegou Já pegou E arde Outra vez No meu coração Eu ouviu até o barulho De um pandeiro aqui Cadê o barulho do pandeiro aí? Cadê o barulho do pandeiro aí? Um Dois Um Dois Tirei pra seus abertos Quero te receber Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho meu estava Eu te amo De braços abertos Quero te receber Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo Eu te amo Te amo A bateria vem no toque comigo E as palmas Louvem ao Senhor A presença dele está aqui Aquele que está feliz Faz barulho Aquele que está feliz Bata a palma Aquele que está feliz Dá um grito Aquele que está feliz Tira o pé do chão Vai 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 De braços abertos Quero te receber Sim, 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 sim De braços abertos Sim, 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 sim Quem souber Diga por que ele vive Por que ele vive Sim, 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 sim Não há, não há, não há Sim, sim, sim Está forte Está Sim, sim Por que ele vive Por que ele vive Tem até retorno aqui Coisa linda Não há, não há Não há, não há Mas eu Sim Ah, meu Deus Está Sim Que ele vive Um minuto de glória Pra ele Segura a mão de quem está Do teu lado aí Na África Eles adoram Com muita alegria E aqui Não é diferente, não Levanta a mão Dessa pessoa aí Meu irmão Chacoalhe a mão dele E aí Agora Até ele começar A dar glória Glória, glória, glória Porque ele vive Sim, sim Por mais Aí na galeria Na galeria Tem glória Está Ah, eu vou profetizar Ah, eu vou profetizar O céu se abriu aqui Levante as suas mãos Para os quatro Quantos desse lugar aqui Por favor E eu já vou encerrar Esse momento Quem estiver aí Na galeria Aponte para a direção Do lado direito Lado esquerdo Pra trás Pra frente Natanael Teve dúvida Se Jesus Era o Messias E ele perguntou A Filipe Por acaso Pode vir alguma coisa Boa de Jerusalém De Nazaré E Filipe Disse para ele Vem ver Levante as suas mãos Aí junto com essa pessoa Eu não sei de onde você veio Mas se você pudesse Olhar no espelho Você vai ver Que de onde você veio Tem coisa boa sim Então faz o barulho Que o inimigo Fica desesperado aí Porque o céu se abriu Sobre Madureira E também se abriu Sobre a sua casa Irmão Vem 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 Conta a glória Aqui Dentro de mim Vem 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 com tua glória aqui dentro de mim E quanto mais eu busco a tua presença O fogo me consome, eu renasço em ti E quanto mais eu busco a tua presença O fogo me consome, eu renasço em ti Levante as mãos e declare o céu O céu se abriu, a glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem O céu se abriu, o céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Deus vai na frente Sim Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Ah lá na galeria, receba Receba Como o índulo ao mar Receba fogo Fogo, fogo, fogo Deus vai na frente Receba, receba, receba Agora, 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 agora Agora, 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 agora Tem fogo, tem fogo no altar aqui Ele trabalha pra te ver com você Que hoje, hoje, dia Pega suas mãos Comece a cantar Vem, Sérgio, vem, vem Vem, Sérgio, vem, vem Se a igreja está ligada Os instrumentos vão dar um minuto de pausa E a igreja dá um minuto de glória A presença de Deus está sobre esse lugar A presença de Deus está sobre esse lugar Aleluia 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 Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Só por alguns minutos Por gentileza Nessa mesma ligação Nessa mesma afiação Se você tem boca pra adorar, adore Isso, não deixa nada Te tirar a atenção agora Não deixa ninguém te desligar agora Porque é com esse mover Que Jesus vai entrar com o sobrenatural Na tua casa Eu vou repetir isso aqui É com esse mover É com essa presença Que Ele vai fazer o sobrenatural Na tua casa Isso, se você tem glória Aumenta o volume Vai Isso, é você e Deus agora Se você tem aleluia Aumenta o volume Vai Isso, isso Se tem alguém que é da marcha Entra, vai Se apresente pro general Aleluia 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 O que acontece quando eu marcho, Sérgio? É muito simples Quando você pisa no chão com autoridade A cultura aberta está sendo fechada Agora Olha lá Deixa ela dar lugar Porque Jesus está na casa Aleluia Enquanto você abre a boca Pra adorar Ele Se movimenta Já tem vaso lá Do lado da direita Sentindo a presença Já tem vaso ligado no mistério Isso Abre a boca Faz o barulho Que o diabo não gosta Vai Isso 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 Aumenta o volume Vai Aumenta o volume Vai Sobe Sobe esse nível Sobe esse nível Sobe esse nível Oh meu Deus do céu Enquanto você glorifica Ele trabalha O teu favor Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória Tem gente chorando ali já É que essa arça Pegou fogo e não se consumiu É que essa arça Pegou fogo e não se consumiu Que um dia Quanto a glória Um dia Quanto a glória Vale mais Que mil Vale mais que mil Cante isso Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas sua glória Eita meu corpo arrepiou todinho aqui Tua presença me atrai Tentei me envolver Tentei me esconder Tentei me envolver 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 É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E o meu coração queimou até que descobriu Repita isso de novo, cate isso, vai É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou, queimou Que o dia conta agora vale mais que... É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela E o meu coração queimou até que descobriu Onde a conta glória vale mais que... Vale mais que... Nós somos atraídos pela... Não me vejo sem a... Atraídos pela... Atraídos pela... Não me vejo sem... Eu não me vejo sem a Tua presença E atraídos pela... Não me vejo sem a Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença É que essa arça pegou fogo e não se consumiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu Eu não me vejo sem a Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença Aleluia! Aleluia! Eu não me vejo sem a Tua presença 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 Às vezes eu caí e você me levantou E eu que achava estar bem Mas me rendo, eu me rendo Se rende na presença Me rendo, eu Eu me rendo Me rendo, eu Me rendo, eu Toque isso, toque-me de novo, vai Toque-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem Tua presença, Pai Toque-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem Tua presença Toque-me de novo E toque-me de novo Eu não me vejo Tem gente sendo cheio Pela glória dele aqui Oh, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Eu me rendo, eu Já tem gente se rendendo na panela Já tem gente mergulhando na presença Eu me revo A gente Toque-me de novo Este mito novo Toque-me de novo Eta, mistério forte Este mito novo Toque-me Toque-me de novo Eta Olha lá Olha lá Olha lá Ele vai te tocar Eta 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 Ele vai te tocar Toque-me de novo Seja sem agora 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 E Ele tá tocando Toque-me de novo Seja sem agora 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 Seja cheia, me dê e dê, me dê, me dê, me dê com a Tua glória. A morte, a morte Venceste O vento O vento Eta, eta Remante, remanagaia Ora a glória de Deus aí O céu te adora Eu não faço a glória Ele é invencível É invencível Inigualável Eu não faço a glória Teu é o reino Teu é o reino Teu é a glória A morte Venceste O véu Tu rompes A tumba Vazia Remante, remanagaia Eta O céu te adora O altar te adora A igreja te adora Eu não sei se tem alguém que veio adorar aqui Mas se tem, levanta tua mão no terceiro Anda e abre a boca A IPTM te adora Eu não sei se tem alguém que veio adorar aqui Mas se tem, levanta tua mão no terceiro Eu não sei se tem, levanta tua mão no terceiro Boa noite. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu, 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 poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Parte, Senhor, irmão. Parte, Senhor, mais uma vez, que Deus abençoe os irmãos, sua vitória. Podem tomar assento em nome de Jesus? Glória a Deus. Estamos felizes, mais uma quinta-feira. Na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu quero te convidar, você que é um dizimista, você que ama a obra de Deus, você que se entrega a obra de Deus. A IPTM é, conforme o nosso pastor fala, é um bebê gigante, crescendo todos os dias. Mas isso só está acontecendo porque você ajuda essa obra, você coopera com essa obra. E eu quero convidar você, que faz parte desse time, a preparar uma oferta especial nessa noite. A fazer a parte ofertória que você nunca fez. E você que é dizimista, preparar o teu dizim. Parte, Senhor, toda ovelha virtual que Deus abençoe. Estamos felizes, mais uma quinta-feira junto. Você que é ovelha virtual e é um pilar dessa obra, é um dizimista, é um ofertante. Eu te convido agora, o pix da igreja está abaixo do vídeo. E você contribua com a obra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar todos os dizimistas a sair do teu lugar agora e vir aqui para a ponta do altar. Que nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela tua vida. Pastor, eu sou um dizimista e eu vou dizimar hoje. Pastor, eu não sou dizimista. Você que ainda não é dizimista e deseja ser um dizimista, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui para a ponta do altar agora. Todos os dizimistas. Todos os dizimistas. Que estejam em cima da galeria, que estejam lá atrás. Eu te convido agora a sair do teu lugar e vir aqui na ponta do altar. Pastor, eu não sou dizimista. Também não sou ofertante. Você tem um pensamento, você tem uma linha de raciocínio e nós vamos respeitar isso. Mas tem uma outra forma de abençoar a casa de Deus. E a forma está aqui, nos ajudando no boleto. Irmão, a conta de luz... Só Jesus na causa. Mas eu acredito que possa levantar um empresário que gosta de investir na obra. Ou alguém que esteja aqui no nosso meio. Você não oferta, não dizima, mas você tem uma outra forma em ajudar nos boletos. Eu tenho uma conta de luz aqui. E essa conta de luz é só Jesus na causa. E eu sei que pode levantar alguém, um valente de Davi, nessa noite aqui. 8.812,77 centavos. Está aqui na mão. Tem uma outra conta. 270.26. Eu acredito que vai levantar pessoas aqui para ajudar. 227,59 centavos. 510,70. 327,87. 324,48 centavos. 298,79 centavos. Tudo é boleto, irmão. 1.321,61 centavos. 324,47 centavos. 1.321,263,6 centavos. 510,70 centavos. 327,67 centavos. 298,78 centavos. 1.321,61 centavos. Tem mais. 283,08 centavos. 306,36 centavos. 1.321,18 centavos. Tem 283,510,70 centavos. 410,78 centavos. 1.321,61 centavos. 1.321,61 centavos. 336,35 centavos. 410,78 centavos. 1.321,61 centavos. 510, 70, meu Deus, 1321, 510 mais uma vez, 510 mais uma vez, e ali acabou, tem guerreiro aqui que pode levantar e ajudar aqui, na conta, no boleto, pastor eu, levanta tua mão e vem aqui, que eu vou ungir, ali, aquela ali, sempre está aqui ajudando a obra, vamos bater palma pela vida dessa irmã, toda vez que tem boleto, ela vem aqui ajudar, tem mais algum valente aqui nessa noite, que possa ajudar, levanta tua mão, tem outra irmã lá, vem aqui, bate palma, tem outra lá vindo, vem, você não ajuda de um lado, ajuda do outro irmão, a obra de Deus precisa de vocês, vocês que estão vindo pagar o boleto, fica ali ó, Daniel está ali ó, aquele, aquele obreiro, o menor, o menor obreiro que tem ali, é aquele lá ó, vai lá de encontro a ele, eu preciso de mais 5 pessoas que possam ajudar, tem aqui no nosso meio, pastor eu posso ajudar com um boleto desse, vem aqui em nome de Jesus, na galeria tem alguém, pastor eu posso, eu vou ajudar, nós vamos orar por você, vamos te ungir, Deus vai te abençoar em dobro, tem, vem, sai do teu lugar e vai ali ó, vem aqui ó, sobe essas escadas aqui, que nós vamos orar pela tua vida, eu preciso mais de 5 pessoas, para ajudar, a obra, a obra de Deus precisa irmão, a obra de Deus precisa, e eu sinto que Deus está tocando o coração de alguém, para vir, vem aqui, vem aqui, em nome de Jesus, que eu quero orar, eu vou orar pelos dizimistas, vou orar pelos infertantes, vou orar por você que está aí agora, em nome de Jesus, tem mais alguém, tem quantas pessoas já aqui? tem 3, tem 4, 4 pessoas, tem mais alguém? está assim com a tua mão, assim, pastor eu, em nome de Jesus, 5 minutos para vir, está vindo outro guerreiro, bate palma pela vida dele, 5, 4, bem rápido, 3, 2, toca no coração pai, precisamos, está vindo a irmã de vermelho? bate palma, está vindo mais alguém? o varão lá está vindo, louva a Deus com as palmas bem fortes, não precisa nem contar mais, amém? vamos orar? aqui, Sr. Jorge, nós vamos orar, vamos interceder, está vindo mais alguém aí? vamos orar, vamos orar, vamos orar, prepara a tua oferta, você que está na tua casa, prepara a tua oferta, nós temos 2, 4, 5, 6, 7 valentes, bate palma pelas 7 que estão aqui em cima, olha que maravilha, chamei 5, veio 7, Tiago, aí, vamos orar, vamos, feche os seus olhos, amado Deus e eterno Pai, eu te peço Pai, por cada vida que está, se disponibilizando para ajudar essa obra, ajudando no boleto, ajudando no boleto, eu creio o Senhor, no milagre, eu creio nos dizimistas, que estão dizimando, nos ofertantes, até quem não tem para ofertar e nem dizimar, abençoa, dá vitória, eu creio o Senhor, quem está em casa, quem tem para ofertar, quem não tem para ofertar, quem tem para dizimar, quem não tem para dizimar, dá vitória, em nome de Jesus, repreenda o devorador, migrador, cortador, e eles venham ser abençoados, em nome de Jesus, pode dizimar, pode ofertar, pastor, eu não tenho cédula, tem aqui, Pix, QR Code, se você ia montar para cá, vai, no crachá dos obreiros, isso, oferte com alegria, semeie com alegria, a tua semente vai gerar, muitos frutos, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, se você crê nisso, receba em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo de papai, aqui na casa, da medida que você vai ofertando, e diz, irmão, não vai ficando de pé, o profeta já está na casa, o pro homem de Deus, já está na casa, o nosso pastor presidente, vira para o teu irmão, e diga assim, prepara o teu coração, vai acontecer coisa forte, aqui hoje, aleluia, ofertou, dizimou, fica de pé, em todo o tempo, em todo o tempo, sejam, teus vestidos, alvo, como a neve, assim diz o Senhor, Jeová, que nunca falte, sobre sua cabeça, olhos de alegria, para te renovar, varão de guerra, acabou de chegar, irmão, aconteceu um milagre aqui, eu estou falando, que eu creio no milagre, pastor Jorge, irmão Jorge, quantos boletos, foi pago? 3.321, vem aqui, 3.321, foi pago agora, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus prospere, cada dia mais, e levante pilar, conforme você, em nome de Jesus, bate palma, bem forte, bem forte, bem forte, ó meu, te ouve, ó, mas essa é a noite, da tua vitória, e vem descendo agora, o anjo lá, da glória, se você orou, e Deus lhe prometeu, abra tua boca agora, e glorifica Deus, mas essa é a noite, da tua vitória, e vem descendo agora, o anjo lá, da glória, se você orou, e Deus lhe prometeu, Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, no campo de batalha, Diga, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza, no campo de batalha, Diga, ele venceu, ele venceu, a serpente perigosa, e as nações, virão seu grande poder, toda glória, a Jesus, o Nazareno, toda glória, ao linho dos vales, rei do jeito, a estrela da manhã, Jesus é o rei do jeito, a estrela da manhã, bate palma para Jesus, dando glória, se é para Jesus, é mais forte, meu irmão, Aquele que pode tomar seu assento por um minuto, pode ser o povo de Madureira, estava com saudade de vocês, o pessoal fala, pastor, o senhor está muito ausente, estou não, eu estou indo na direção do Espírito Santo, para o crescimento maior do ministério, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa, que vocês não tem noção, do que Deus está fazendo, isso é para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, tá, então irmãos, que tempo abençoado, diga graças a Deus, olha para quem está do teu lado, diga, está preparado irmão? Deus vai falar com você, ó, se tiver cadeira marcada com Bíblia, por favor, retire Bíblia, retire a bolsa, tem gente em pé na lateral, gente lá em fora, lá em pé, a preferência é para quem chegou, não para quem vai chegar, então se tiver alguma, uma cadeira marcada aí, vamos tirar Bíblia, vamos tirar a bolsa, ah pastor, mas fulano está vindo, não, mas quem já chegou, é ou não é? Então, por favor, tire a Bíblia aí, e a bolsa, e os que estão em pé, por gentileza, Raquelzinha, pode sair do seu lugar, tomar seu assento, e conforme, for encontrando a Bíblia, claro que não vai dar para sentar todo mundo, tem muita gente em pé, mas, vamos pelo menos receber os que dão, irmãos, quem viu o programa no SBT? Fala, glória a Deus, estava em casa, recebi o convite, para participar do programa, tem um vídeo, que eu não pude postar, mas a produtora, falando assim, tentamos chamar, o pastor Cláudio Duarte, estava para vir, de repente, aconteceu uma situação, que ele não pôde vir, o André Fernandes da Lagoinha, problema na garganta, eu pôde vir, o outro perdeu o voo, aí eu falei, meu Deus, quem eu vou trazer? Aí o Bira, um amigo meu, que estava lá dentro, falou assim, não sei se você ouviu falar, no pastor Leonardo Sala, disse não, então toma esse Instagram aqui, estou, foi, padeiro e copeiro, falando de José, para farol, mais ou menos assim, olha para o teu irmão, diga, teu nome vai aparecer, na hora certa, fala para alguém, não, ele não entendeu não, diga assim, ó, a bênção vai chegar, na porta da tua casa, por esses dias, porque alguém, vai lembrar do teu nome, na hora certa, fala, e depois que Deus abre a porta, outras vêm, em seguida, ó, precisa você entender, aí, um dia anterior, de gravar o programa, eu recebo, uma ligação, dizendo assim, você quer participar, do programa, do Silvio Santos, que é, dirigido agora, pela Patrícia Bravanel, falei, de quem? falei, estou dentro, sabia nem que jogo era, no início, falei, estou dentro, fosse para nadar, na piscina estava lá, falei, estou, minha mãe me ensinou, em Deus, que toda porta aqui, Deus abre, a gente tem que entrar, mesmo sem entender, eu falei, estou dentro, fui lá, jogo das três perguntas, penso no cara ruim, eu, mas fui, tinha anotado, um ano atrás, eu estava comendo peixe, com a família, jogo do Flamengo, não, nem de jogo de futebol, mas amigo, estava o Cláudio, estava o Hugo, estava todo mundo lá, comendo, Deus falou comigo, do nada, eu anotei, vou te levar no SBT, no programa da Patrícia, vou te apresentar, Patrícia Bravanel, gravei, um ano atrás, quando ela falou, vai vir, eu falei, estou dentro, estou eu lá dentro, do SBT, e eu estou falando com a Cássia, eu já vou pregar, já vou, hoje irmão, como vai ser meu, praticamente, último culto desse mês no Brasil, porque eu vou embora para os Estados Unidos, fazer missão lá, e volto no mês seguinte, eu quero hoje, dar lugar com tudo, então, pode ter certeza, que se o céu não descer, a igreja sobe, mas que tu vai ter uma experiência, vai, aí, aí escute, já me pegava lá no camarim, falou assim, vai ter que tirar foto, com o revive de tudo, aí, eu falei, vamos tirar, e aí, e aí, eu fui, aí eu estava falando com a Cássia, orei, no camarim, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor, não me trouxe aqui, por causa, do jogo, o Senhor me trouxe com um propósito, e eu estou ligado, só que até então, nada, nenhum arrepio, Deus não falou nada comigo, falou um ano atrás, mas eu estava lá, até então, tentando entender, correr o cenário, que Deus entraria, e Deus, silêncio, ó, Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, já dizia Cassiane, e aí, estou eu lá, começo o programa no palco, e a Patrícia passa no VT, no meio do jogo, está perdendo de zero, Deus entrou lá, e inverteu a situação, só Deus mesmo, e aí, passou no VT, o culto da nossa virgília, no estádio da portuguesa, as revelações, aí a Patrícia falou assim, mas essas revelações, é verdade, tu olha para a pessoa, e fala da vida da pessoa, falei, desde os 14 anos, para a glória de Deus, aí ela, essa parte cortou, e eu postei um trecho, que gravaram do lado de fora, não fui nem eu que gravei, gravaram lá, uma gravação ficou mais ou menos, mas é o que tinha, mas foi muito mais do que aquilo, mas pela gravação, você viu o que aconteceu, de sobrenatural, e aí, a Patrícia falou assim, quer dizer que, tipo assim, se você quiser fazer isso aqui, agora você faz, só que é um programa, de alegria, de brincadeira, não tem nada a ver, no contexto do culto, ela falou, e eu estava nervoso irmão, porque, tudo que é novidade, para a gente, nos deixa nervoso, a gente tem que, quando você está acostumado, é igual falar em público, se eu pegar, agora não tem vergonha de falar aqui, para não sei quantas mil pessoas, não tem, quantas mil pessoas devem ter aqui, é uma casa de show, que era uma casa de show, agora é com igreja, lotado, gente em pé, eu não tenho mais timidez, mas quando eu comecei a pregar, irmão, podia ser cinco pessoas aqui, e eu falo assim, pá, 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 se desenhou, abre a Bíblia, no livro, o livro ia sumir, não ia encontrar, soa, é assim ou não é? mas você vai pegando o costume, você vai perdendo a timidez, mas o programa de televisão, não tem costume, nunca tive programa de televisão assim, aí eu olhei, estava a Patrícia, o padre, dez câmeras na minha frente, o Liminha com uma placa, não sei o que da produção, duzentas pessoas do auditório, aí ela falou, se tu quiser fazer isso aqui, tu faz? eu falei, faça, mas falei, faça, na fé, porque eu não tinha nada, para revelar, e por que o senhor falou que fazia? eu falei, ó, Deus falou, um ano que ia me trazer aqui, me trouxe, tem alguma proposta, ele tem? e aí eu não sei, se eu tenho muita fé, eu sou muito doido, acho que os dois juntos, vai eu, por que? porque ela falou assim, produção, qualquer coisa a gente edita, e editou, mas mostrou até a parte do celular, para você que ia editar também, falou, qualquer coisa a gente edita, mas, eu quero ver isso aí, o palco é todo seu, aí eu, Jesus, Jesus, Senhor, estou aqui, e aí, está rindo que não vai você, estava com a bambina, padre, me ajuda aqui a oração, intercedente, dando a mão para ele, beleza, peguei o palco, mostrei o celular, aí, eu já não sabia o que fazer, porque até então, estou falando, Senhor, abre uma vermelha aí, por favor, porque até então, Moisés não sabe o que fazer, Deus que falou, toca nas águas, porque até então, eu não sabia, e Deus gosta, no último momento, eu não é, o cavaleiro está vindo, derrama, desce uma coluna de fogo, paralisa todo mundo, está todo mundo preocupado, Moisés não sabe o que fazer, aí Deus vem, e abre, aí, escuta isso aqui, para eu começar a pregar, e aí eu estou aqui, aí vem a loucura, de novo com a fé, eu olho para a Patrícia, e eu falo, escolhe quem você quiser, olha isso aí, escolhe quem você quiser, e traz aqui para mim, aí ela pega uma moça católica, com uma cara de mau, fechei o olho, comecei a revelar, abriu só um olho, assim, ela estava assim, uma mulher, aí não paro, porque o cliente, quando está revelando, para mim, não é uma balançadinha, mas vou para o caminho, está certo, ela não sabia como reagir, porque não é costume, de viver isso, e eu estou falando, a vida dela toda, e ela está assim, e pá, 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 aí no final, eu falei assim, coloque a mão na tua barriga, porque Deus está fazendo, um milagre agora, a mulher tinha, uns 40 e poucos anos, 40, 41, falei, coloque a mão na sua barriga, não dava para saber nada, se tinha ou não tinha filho, eu falei, porque você vai gerar um milagre, o anjo está entregando a cura, dentro do teu útero, e eu vou apresentar, essa criança no altar, aí ela me abraçou, e falou, obrigado, eu falei, opa, estamos entendendo o mistério, obrigado, eu falei, obrigado, por quê? aí ela, porque eu tenho 40 anos, não sou mãe, trabalho com o filho dos outros, porque o meu sonho, era ter o meu, e eu não tenho, e o senhor está falando, aí de revelação, que eu vou gerar, aí a Patrícia, nossa, eu estou toda arrepiada, mas eu também, aí eu olhei logo, já falei, da IPTM, botei o dedo para ela, falei assim, então vai nascer essa criança, e eu vou apresentar no altar da IPTM, calma, para tu dar mais glória agora, só que Deus falou da família, Deus falou da vida dela, muita coisa, o senhor não, quem a Patrícia escolheu, simplesmente uma professora, de 40 alunas, que estava na plateia, e aonde ficou impactante, foi acabar, o programa, eu estou entrando, no aeroporto, lá de Congonhas, para me voltar para o Rio de Janeiro, eu vejo uma notificação, Patrícia Abravanel, me seguiu no Instagram, falei, um tique, quando eu abri a mensagem, tem uma mensagem dela, dizendo, Leonardo, passando aqui, para te parabenizar, pela ousadia, que você tem no espírito, se acredita rapaz, que eu escolhi uma professora, logo com 40 alunas, e quando acabou o programa, 40 alunas, veio testemunhar, porque conhece a vida dela, que tudo o que você falou, glória seja dada a Deus, 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 Deus, não só falou com uma, botou 40 testemunhas, para falar assim, é de Deus, é de Deus, eu conheço ela, é minha professora, eu, o telefone não para de tocar, porque tem muita porta, se abriu, agora não vou contar, mas espera só mais um pouquinho, que vocês vão ver, pega na mão do irmão, que está do teu lado, e diga, não se assusta, não se um dia ligar a televisão, e ver programa da IPTM ao vivo, com glória a Deus, em canal aberto, deixa eu profetizar, olha para quem está do teu lado, e diga só, para Deus mudar a tua vida, pode ser da noite para o dia, falar, há mudança, mas a fidelidade vai ter que ter tempo, tu não entendeu não, não entendeu não, eu tiro você da cadeia José, e coloco para ser governador, em um dia, mas para mim fazer esse milagre de um dia, tem que ter anos de fidelidade, para mim saber se eu posso, ou não posso confiar em você governo, olha para o teu irmão, diga já, tem gente que quer, que Deus mude a vida dele em um dia, sendo infiel a vida inteira, Deus está te ensinando, permanece fiel na tua luta, e na tua dor, porque esse quadro, vai virar em um dia, eu não sei se é hoje ou amanhã, eu não sei se é depois de amanhã, ou depois, depois da manhã, eu não sei se é daqui uma semana, ou daqui um mês, mas quando Deus decide, virar cativeiro, Ele vira, tu vai ter em meu, glória, tu vai ter em Londebar, morando de favor, na casa de Maqui, mas de repente, chega uma carruagem de ouro, alguém pergunta, que carruagem é essa? aí alguém fala, é do rei Davi, e ela está fazendo o que aqui em Londebar? está procurando um tal de meu filho Bozete, ou é só eu, quem ele quer comigo, sei lá, mandou te buscar, e vai, meu filho Bozete chega na presença do rei, e o rei vai dizer, nunca mais vai voltar para Londebar, senta na minha mesa, porque vai comer junto com meus filhos, e a partir de hoje, vai ser como um deles, se você tem glória para dar, você faça isso, aí eu vou deixar você adorar, se quiser adorar, pode adorar, se quiser adorar, adora, 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 bom, aleluia, bom, aleluia, escute, eu preparei uma pregação, Mas como são oito e quarenta e seis Eu acho que a palavra já começou Eu vou seguir a unção do culto que está pedindo Vou deixar essa pregação para a pregada próxima Que Deus me deu uma palavra Não, eu prego hoje na live, meia noite Eu estou na campanha E a live não é só palavra Quem está assistindo a live? Então pronto, a pregação maior Está para meia noite Vai fazer o que agora? Libertação, revelação e cura Diga glória a Deus Então, aprenda isso Você vai ter que entender Ontem eu falei sobre isso Ou você se entrega para Deus Por completo Ou você não vive sobrenatural Sabe por quê, irmãos? Quem olha para a minha vida hoje Vê um homem de trinta e dois anos Aí fala, liga a televisão e SBT Está bonito, rapaz Nem te reconheci Rapaz, o cara está chique Quem lembra dele? Lembra nada? Quem é ele? Viu que não tem mais nome É da tua linha É porque quando Deus começar a te usar Você vai curar muita pessoa Através da tua linha Mas a libertação Vê dele assim Então, escute só Escute o que você vê Eu preciso de um obeiro que Dei água para o profeta Quem dá água para o profeta Recebe o garadão de profeta Escute só, por favor Esse negócio melhora, né? O ventinho melhora, não melhora? Se eu soubesse, já tinha descido Porque, pô Ah, tem lá para os pastores também, ó Então, escute uma coisa, por favor Deus, ele abre porta Na nossa vida Quem vê o nosso hoje Não entende Toda lágrima Toda dor que nós tivemos que sofrer No nosso passado E talvez o meu passado de dor Seja o teu presente de dor Olha para quem está do teu lado Rapidinho aí Você que está em casa Paz do Senhor Ovelha virtual Desculpa, eu não falei com vocês Paz do Senhor Vamos aprontar Jesus Para quem está em casa? É, BTM é BTM Tem ovelha virtual Escute Às vezes o meu passado de dor É o teu presente de dor Porque eu não vou falar Que eu não tenho prova hoje não Porque eu tenho Só que, graças a Deus As guerras São muito menores Do que um dia eu passei Olha para quem está do teu lado Disfarçadamente Oh, disfarçadamente, irmão Olha para quem está atrás de você Você está vendo essa pessoa Toda arrumada Cheirosa Tem gente que fez uma cara Cheirosa, não está não, pastor Sabe essa pessoa que está do teu lado Que aparentemente está na benção? Só Deus sabe o que está por trás Desse sorriso Então você pode estar do lado de alguém Que está a ponto De morrer espiritualmente Você pode estar do lado de alguém Que já está chegando no seu limite É ou não é vaso? E aí vem a palavra de Deus Usando a minha boca para você Para dizer uma coisa para você Dizendo o que, pastor? Dizendo Se mantenha firme Ainda que você não veja nenhum sinal De novo Ainda que você não veja um sinal Ainda, meu irmão Glória a Deus Você imagina Deus mandar Noé Mulher de Deus Fazer a arca E falar Vai chover que vai ter dilúvio Só que Quando olhava para o céu Estava um sol Absurdo Porque nunca tinha chovido Na terra até então Então Se alguém visse Noé Construindo a arca E pelo menos tivesse Um sinalzinho no céu De que ia chover Muitas pessoas Acreditariam nele Mas sabe por que Muita gente que não acreditou? Porque não tinha nenhum sinal Olha para o teu irmão E diz assim E quando você está passando O maior deserto da tua vida E Deus não mostra nenhum sinal Quem não tem fé E está do teu lado Logo vai pensar assim Ah Que Deus já abandonou há muito tempo Não, você não entendeu o que eu falei Que Deus está contigo nada Só que quem precisa crer sou eu Porque quando eu sei o trabalhar de Deus Eu entendo que Deus não precisa ficar mostrando sinais Quando Deus quer fazer Ele simplesmente faz Exemplo Como é que o médico Sabe que você vai ser curado Você tem um caroço no seu corpo Um tumor Aí o médico vai fazendo o exame E vai vendo Olha a senhora Está diminuindo Está diminuindo O resultado é bom Permanece assim Percebera Uau Diminuiu mais um pouco Então pelos sintomas Você vai se alegrando Opa Estou ficando curada Aleluia Deus é bom Com Deus não Com Deus Pode estar um caroço Do tamanho de um limão Se Ele quiser tocar em você agora Vai sumir tudo E tu vai chegar no médico E o médico vai dizer assim O que que aconteceu Aí você vai falar O famoso milagre Você entendeu que quando Deus quer fazer Ele faz e pronto o final Não precisa de reunião Não precisa Ele faz É ou não é? Exemplo A gente ser humano Gosta de sinais O marido foi embora de casa Aí a mulher que é o marido De volta Ele está orando pelo marido Volta marido E o marido não volta Aí Ela começa a se alegrar Com os sinais Porque vem um profeta Revela para ela Dizendo Vou trazer teu marido de volta Ela Uuuuh É isso aí Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte Se ela ver sinal É Olha Ele não me desbloqueou Eu estava bloqueado Me desbloqueou Coisa boa está acontecendo É ou não é? Olha Voltou a me seguir É sinal que Deus já está trabalhando Mandou boa noite Rapaz É Deus Porém Seria bom Se acontecesse isso Não seria? Mas aí Deus fala contigo Vou trazer teu marido de volta Parece que mais distante ele está Parece que quando Deus promete uma coisa Se cumpre ao contrário Não, vou falar de novo Parece Que quando você quer uma coisa Vem ao contrário Aí você acha que Deus errou Você acha que o profeta não revelou Você acha que foi coisa da carne Eu estou mentindo? Quem já está entendendo? Diga amém Quem já pode falar assim? Já estou ouvindo a voz de Deus Eu já vou fazer oração de cura e libertação Porque Deus falou para mim que hoje Ele vai se manifestar Mas antes eu quero mostrar para vocês Que a manifestação de Deus que vai acontecer daqui a alguns minutos Não é a prova que Deus está aqui Deus já está aqui Ou seja Ainda que você não viu os sinais Ainda que você não viu os sinais Deus está falando que já está agindo Então você tem que confiar Ainda que os teus olhos não enxerguem Ainda que Deus fala que vai te prosperar E a tua empresa não consegue dar um passo para frente Ainda que você acha que vai falir Ainda que você acha que vai fechar Aí o desespero bate tão grande que já dá vontade de botar tudo para vender Para alugar Aí Deus fala assim na contramão E fala assim Aí Deus fala assim Não tome nenhuma atitude sem me consultar Porque você fala que Deus está no controle da tua vida Mas é mentira Quem está no controle é você Quem está no controle é você Por que quem está no controle é você? Porque quando as coisas saem do seu controle Você logo Se desespera É ou não é, Carol? Mas aí Deus está dizendo assim Ainda que as coisas saiam do teu controle Nunca saiu do meu controle Você vai pegar na mão de quem está do teu lado E você vai liberar uma palavra profética E vai dizendo Se você for fiel, Wallace Fala assim Se você for fiel Se você for fiel Deus já está trabalhando sem você ver Márcio Olha só para mim Olha que interessante Estou encontrando vários amigos aqui Não, olha que interessante José estava na cadeia Senhor não? Fala aí, Márcio Cabelo bonito Foi o Márcio que fez, né? Foi ou não foi? Não é revelação não Tá, meu amigo, tá, gente? Senão tem gente já chorando lá Meu Deus, foi o nome dele Márcio e Márcio cortou o cabelo Até o cabeleiro, Deus fala É meu amigo José estava preso, não estava? Sim Molhou aqui, já era Eu conheço ele sem espelho Aqui, ó José estava preso Senhor não? Sim Faraó teve sonho Estão falando no nome dele José sabia? Ou seja O José não foi o homem que recebeu a promessa? Senhor não? Não, vamos embora Sim ou não? Sim Mas ele sabia que estava falando dele? Não Fala, igual você Que tem promessa Tá achando que Deus esqueceu de você na cadeia Não tá vendo nada E Deus tá dizendo Para de murmurar Que se você ouvir Eu já tô falando de você Lá na presença de Faraó Não, tu não entendeu não José podia falar assim, ó Eu fui esquecido por Deus E Deus tá dizendo Eu me esqueci de você? Jamais Eu tô falando de você Lá na sala de Faraó E você não tem ideia Ah, no final Não pede oração agora não No final vai pedir pastores Ou bem Nós vamos fazer oração de libertação Porque eu gosto de passar no corredor aqui Pra me pegar perto Se liga no trono Levanta a mão direita pra cima Pastor, gatinho Levanta a mão direita pra cima Levanta a mão direita Eu não vou querer acelerar O que Deus tem pra mim A minha ansiedade A minha ansiedade Não vai mais Tomar conta de mim Eu vou começar a oração Eu vou orar aqui fogo Com fogo Posso orar? Mas antes olhe pra mim, por favor Porque eu tô falando uma coisa muito séria Porque às vezes você vem aqui Só pra ver o fogo E essa receita é mais forte do que o fogo Porque às vezes você sai daqui Diz assim, ó Vou desistir, Deus está dizendo Não valeu a pena nada ouvir a oração Nada Nada Não valeu de nada Por que que não valeu de nada? Porque você quer ver o fogo na tua frente Deus está dizendo Eu tô te dando a receita Pra você parar de achar que Eu te esqueci Porque eu não tô fazendo O que você quer na hora que você quer Quem conhece o Tiago Nigo Do PrimoCast? Que viveu a situação que está Agora Que está passando aí Quando eu conheci ele A primeira vez que eu revelei Lá atrás Lá atrás Primeira vez O Tiago Brunet falou assim, ó Daqui pra sete dias Eu vou te dar uma resposta E ele ficou esperando a resposta Só que aconteceu que a resposta Não tinha vindo E ele ficou chateado Aí o Cacá de Elisa De povo da Simônia Quem é que conhece? Da Simônia Mendes Que era da dupla Simônia Ele é meu amigo Ele me liga do nada Do nada Eu tô acordando Ele me ligando Aí pede oração Do nada Chamar de vídeo Aí eu atendo Ele fala Olha por esse aqui Botou pro rosto do Tiago Nigo Eu não conhecia na época Deus me usou assim, ó Deus usou a minha boca Eu tinha acabado de acordar Em profecia E falou assim, ó Por quanto teu coração Tá triste Porque fizeste prova de mim E queria uma resposta Daqui pra sete dias E eu vim falar contigo No oitavo Pra mostrar pra você Que eu não venho na hora Que você quer Eu venho na hora que eu quero Forte, né? Forte, né? Então Repita só a última vez comigo Diga assim, ó Não é na hora que eu quero Cadê os pastores agora ligados Que eu vou fazer com libertação Pastores Vamos descer geral do altar Vamos ficar aqui geral Aqui embaixo Em todo o tempo Sejam Teus vestidos Pode ficar sentado Pode ficar sentado Alvo Como a neve Pedro Assim diz o Senhor Jeová Que nunca falte Bota a mão na cabeça Sobre Tua cabeça Eta glória Olho De alegria Que nunca falte Olho sobre a minha cabeça Para te Renovar Amara Amara Saio Tome Placitela Bicanando Ebene Vassuri Tome De Playa Amara E Domenia Cama Nas Sura E A glória De Deus Está aqui A glória De Deus Está aqui Jesus Jesus Está na casa Olhe para mim Pastores Estenda a mão Para lá Já falando do mistério Nós vamos orar Por libertação Hoje aqui Mas antes de eu começar O momento de libertação Não quero ninguém conversando Antes de começar A orar por libertação Eu quero que você olhe para mim Por favor E guarde isso Olhe para mim Segura tudo Aqui não é uma igreja Aqui é uma família E nós nos amamos E entendemos que O que nos une Não é só o sentimento É o propósito Se você não tiver Espiritualidade Ao suficiente Você vai dar Três passos E vai parar Se você não tiver Espiritualidade Suficiente Você não dura um mês E você para na caminhada Ainda mais quem vem aqui Porque quer uma bênção Só A porta de emprego A porta se abre E você já sai Ainda mais quem vem aqui Só porque perdeu o marido O marido volta E você sai Você não se conhece Você não se conhece Você fala Não pastor Você não sabe Eu prometi Fidelidade a vida inteira Tá bom Aí quando o marido volta Aquela sede que você tinha De um monte de jejum Oração O culto Vai acabando Aí você Não vou pro culto hoje não Tá muito calor Tá chovendo Tô cansada No próximo eu vou E aí você não tem mais intensidade É Deus dizendo Sabe por que eu ainda Sabe por que eu ainda Não abri pra você A porta que você almeja Porque eu sei o teu comportamento Quando eu abri pra você E por eu saber Eu tô te protegendo Vou falar de novo E por eu saber Eu estou te protegendo A glória de Deus Está aqui Qual é o seu nome? Fala assim Fala assim comigo Roberto Diga assim ó Deus Deus está me guardando Você veio com quem? Você veio sozinha? Fala assim ó Deus está me guardando Está me guardando Porque a porta Que já era pra estar aberta Que já era pra me estar lá dentro Deus segura Porque ele me conhece Tá rindo por que? Tô rindo Tô nervosa Tá nervosa por que? Porque é verdade Levanta as mãos Diga Hoje eu recebo A maturidade espiritual A maturidade espiritual Porque nada Do que eu vou ganhar Vai roubar a minha fé Eu decido buscar Deus Com toda a minha força Com toda a minha força Acabou Glória a Deus Deixa eu falar uma coisa pra ti Dá um abraço nela Dá um abraço nela Cadê o Beira? Dá um abraço nela Você já é evangélica Roberto? Não Você é de que religião? Católica Você vai sair daqui crente hoje Você é católica há quanto tempo? Você é 36 anos católica? Não tem nada a contar Eu sou amigo de um padre Meu amigão O padre Patrinho que é meu amigão Deixa eu falar uma coisa senhor Fala só Antes que eu entrasse aqui Antes que eu entrasse aqui Eu falei com Deus na minha alma Eu falei com Deus Se Deus falasse comigo hoje Se Deus falasse comigo hoje Eu me entregaria Eu me entregaria Tá chorando por que Roberto? Que é verdade Por que que é verdade? Eu vim conversando com Deus E aí ele me dá uma resposta Tá te dando a resposta? A porta vai se abrir por esse tempo Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu te fazer uma pergunta aqui ó Tu já viu católico Sendo batizado com o Espírito Santo Falando em línguas Marchando no poder? Não Vai ver hoje Eita Primeiro vem o arrebatamento Mas ela vai receber o batismo com o Espírito Santo Dá línguas pra ela Jesus Dá línguas como de fogo pra Roberto Dá línguas como de fogo pra Roberto agora Dá línguas como de fogo agora Liberta e batiza Liberta e batiza Liberta e batiza Liberta e batiza Liberta Liberta E da baça Baraba Como é Bebara Deixa eu ver É Jeová trabalhando Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Olha aí ó Olha um som descendo Olha a glória Olha a glória É um som descendo É um som descendo É um som descendo Vai ser usada A partir de hoje Essa mulher Vai ser usada A partir de hoje Deus está me dizendo Anamantomenepra Sai Jornigmia Qual é o seu nome? Fala assim comigo Dona Maria Diga assim ó Deus 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 Hoje Hoje Está me libertando Está me libertando Tira essa mochila das costas Tira aí Não, tira de novo Tira essa mochila das costas Fala A partir de hoje A partir de hoje Vem cá comigo Eu vou fazer a libertação ainda Eu vou ficar contigo até o final Vou ficar contigo até o final Tira a mochila de novo das costas Tira a mochila das costas de novo Espirito é fazer coisas que você não entende Diga a partir de hoje Eu vou carregar o peso Eu vou carregar Que é só meu Que é só meu Eu não vou ficar carregando o peso Que não é meu Eu não vou carregar Eu não vou ficar carregando o peso Que é dos outros Não vou carregar o peso Que é dos outros Não vou carregar o peso Que é dos outros Não vou carregar mais peso Abre a mão Você se faz de forte Você é guerreira Sabe como é que faz a mãozinha de oração? Faz assim a mãozinha de oração Você é forte Você é guerreira Você tenta buscar Deus do seu jeito Mas aí você cria uma casca por fora Que você mostra para as pessoas Que você tem uma força que você não tem Você mostra para as pessoas Que você não está passando nada Como não está passando Então se outra pessoa estiver no teu lugar E fosse um vaso frágil Ela estaria gritando histérica Enquanto você está na sua pose Na sua disciplina Mal sabendo as pessoas que te rodeiam Que a batalha está travada contra a tua vida Isso eu não falo só na vida financeira Eu falo na vida sentimental Eu falo na vida familiar E só não tocou na tua saúde o diabo Porque Deus não deixou Porque o diabo era doido para parar você Porque você foi a escolhida dentre os teus Para levar uma libertação tão grande Para uma família que sofre Para uma família que precisa Porque o coração é tudo duro e de pedra Mas hoje Deus falou que do dom que Ele me deu Há de ser compartilhado com você Tu acredita? Deus falou assim Tu já pediu para ser usada por Deus Mas você não se vê como Você não olha para você e consegue se enxergar Dessa forma E nem eu me enxergava E nem precisa se enxergar Porque quem vai te usar não é você Quem vai te usar é quem vai entrar dentro de você Faz o seguinte Dona Maria Aquele moço que está limpando o olho ali Passando a mão Vai lá Vai lá Pergunta esse moço aqui Fica de pé o senhor Pergunta esse moço aqui O senhor me conhece? O senhor me conhece? Não Não conhece ela não? E agora? Você conhece ele? Não Também não? Eu falei que Deus vai te usar até o final do culto Não vai Dona Maria? Fala para ele assim ó Não me conhece? Não me conhece Mas o meu nome você conhece Mas o meu nome você conhece Porque quem ora por você? Quem ora por você? Tem o meu nome Tem o meu nome Maria 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 Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você é o que dele? Você já viu teu marido chorando assim na frente do público? Não Quantos anos de casada? Tenho 5 anos que eu estou com ele 5 anos você tem com ele Quantos anos ele tem? 40 E 5 anos 45 45 45? 54 54 Tá ruim Fica de pé Abre a mão Dá a mão pro senhor Quase Pro porco É só inverter É o mesmo moço que faz isso 45 ele Por que que você chorou Quando eu mandei ela falar com você? Ela é Maria Minha esposa se chama Maria Ué O nome da senhora é Maria? Dona Maria Lúcia Você já falou com alguém aqui Alguém te perguntou alguma coisa Te entrevistou Não Alguém perguntou alguma coisa pro senhor? Nada 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 Dona Maria com todo respeito Bota a mão no coração dele aqui E vem cá Maria Coloca a mão em cima da Maria Porque a unção que Deus vai te dar hoje Você vai entender Que do teu jeitão mesmo Deus vai te usar pra curar tanta gente Que até na tua família Ninguém vai pro hospital Sem antes passar na tua casa E pedir oração pra você Tu não vai ter que fugir do cargo mais não Que não vai ter que fugir Sabe o que você tá botando a mão no coração Dele Dona Maria? É que Deus tá livrando ele do infarto É porque ele não pode morrer Enquanto ele não viver as promessas de Deus Porque tem coisa que tá agarrada Que era pra ele tá vivendo Eu falei isso tudo aqui A pregação tá sendo hoje De portas que são abertas E a gente tem que entrar Porque são oportunidades Eu dei o meu testemunho ali em cima Enquanto a senhora tá de mão no coração E a mão da Maria tá em cima da Maria Deus tá tocando no coração Porque tá pra ser liberado um dinheiro na vida dele Tá pra ser liberado uma causa aqui agora Há um processo Esse homem teve que recomeçar a vida do zero Ele deixou tudo pra trás Ele deixou casa Ele deixou tudo Porque a fase da vida dele Ele perdeu família Ele perdeu casa Ele perdeu tudo Você apareceu na vida dele Pra ajudar ele na reconstrução Por isso que Deus ouve a tua oração e a tua fé Teu marido vai ser do fogo Dona Maria Teu marido vai ser crente do fogo Teu marido vai ser obreiro Da casa do Senhor Teu marido vai ser do altar E Deus tá dando fogo pro teu marido agora Dona Maria Dona Maria Você sabe o que é batir pro Espírito Santo? É isso que vai acontecer agora Dona Maria Você sabe o que é batir pro Espírito Santo? É o que vai acontecer agora Dona Maria Olha só pro teu marido Um, dois, três Olha aí Dona Maria Olha aí Dá glória pra Deus Abre a boca 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 14 anos de idade Ele vai te ensinar Chegará um ponto que tu vai achar que tá louca Porque tu vai tá fazendo as coisas E vai dizer assim Deus vai falar contigo Faz isso Desce Ora pro fulano Liga pro ciclano Manda mensagem E você fala Deus o que que tá acontecendo? A unção que eu te dei no culto Vem cá Eu mando e desmando Eu faço e desfaço É Deus A unção do Espírito Santo tá aqui ó Pega essa moça de branco aqui ó Traz ela pra mim Você já é evangélica meu amor? Você já é evangélica? É? Demorou pra responder É ou não é? Pega na mão dela Vem cá Tem glória aí? Eu já vou orar por libertação Vocês estão com pressa de acabar culto? Eu também não Então vamos Escuta Eu quero orar por libertação hoje Então Fiquem ligados no culto vocês por favor Olha eu quero orar por libertação hoje Olha só E o soberano tem liberdade pra falar em línguas viu? Quem ora em línguas edifica-se próprio Taca-lhe fogo na Na cara do cão Olha pra mim Você conhece a Ana Maria? Não Não? Não Conhece ela? Também não É vai começar isso na tua vida Tu vai começar a falar com pessoas que você nem conhece Bem-vindo ao clube Aponta o dedo pra quem você não conhece Você vai passar a conhecer agora Então você não conhece ela? Não E a minha? Já conversamos, batemos palma, tomamos café junto? Não Então aqui ninguém se conhece Então vamos ver quem conhece a gente Olha pro teu irmão e diga assim ó Tem um que conhece você No deitar, no levantar No dormir, no acordar No comer e no beber Ele sonda E esquadria O coração Ó E é esse que vai falar agora E é esse que vai falar agora Aponta pra ela assim ó Porque teu coração Porque o teu coração Está turbado Vem aqui buscar uma resposta Porque o coração de pedra Porque o coração de pedra Está brincando com o seu sentimento Está te deixando no vale da indecisão E está te deixando no vale da indecisão A indecisão que você pensa Se Eu pulo fora do barco Eu fico dentro do barco Aguentando tudo que eu estou passando Se eu deixo ir de vez Ou se eu aceito o retorno mais uma vez Pra retentar de novo O que já estou cansado de viver É o que? É verdade E o que é verdade? Que eu estou no meio do barco Por que você está no meio do barco? Porque Hoje eu vim pedir uma resposta ao Senhor Se Deus existe Deus falaria comigo Ele existe? Existe Porque Ele está falando Abre a boca para a glória O teu nome É o nome dela Mas o teu nome Não é o nome dela Pelo menos não o primeiro A libertação é hoje pra acontecer Deus faz o que Ele quer e quebra Fala seu nome todo Maria Aparecida de Lima Alves Fala assim Deus está quebrando Deus está quebrando Uma maldição Uma maldição Na família Lima Na família Lima Deus está quebrando Deus está quebrando Uma maldição Uma maldição Na família Lima Na família Lima Deus está quebrando Uma maldição Ó Eu vou provar Eu vou provar mais ainda Que Deus está falando com você Você quer? Qual é a família que Deus está quebrando Na maldição? Lima Lima Vem cá Aleluia Aponta pra ela Fala assim Não é só na Lima Não é só na Lima Não é só na família Lima Não é só na família Lima Que Deus vai quebrar uma maldição Deus vai quebrar uma maldição É numa família também chamada Oliveira É numa família chamada Oliveira Calma Calma Segura Se assenta Calma Calma Se assenta É pra dar glória Se assenta Por que que ele falou pra Deus quebrar uma maldição Na família Oliveira Por que minha família Oliveira Fala seu nome todo Elisângea Oliveira Lima Calma aí Calma aí Elisângea Oliveira de Lima Apresenta Maria Aparecida de Lima Lima Calma aí Tá tremendo por quê? Porque meu nome é Alessandro Oliveira de Lima Alessandro Oliveira de Lima Abre a boca Só que meu nome é Alessandro Pega A glória de Deus Mas eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Eu quebro o ar E corto o laço Escuta Eu busco carros do fogo Segura Você conhece ela? Não Não? Não Você conhece ele? Não E como é que pode ser? Oliveira de Lima Oliveira de Lima Como é que pode? Você trouxe tua identidade? Algum documento? Você trouxe algum documento? Olha o nome dele no telão Vem cá Vem cá Vem lá Alessandro Oliveira de Você trouxe algum documento seu? Pega pra mim por favor Seu telefone tá aí? Quem tá do lado dessa moça aqui? Quem tá aí sentada do lado dela? Você vem com alguém? Com quem você veio? Vim com a moça que me convidou A moça que me convidou Segura aqui Traz a bolsa Essa é a bolsa? Obrigado moça que me convidou Pega o documento da senhora Você trouxe seu documento? Pega lá pra mim também Eu combino com o Detran também? Eu mandei alguém pegar documento em alguma hora? Tô mandando agora Pega aí Então olha pra câmera aí Lê o nome do pai Da mãe E dela aí Vocês tão vendo? Leia Tem que tirar esse púlpito daqui Porque não dá pra ver nada Tira esse púlpito daí Leia Qual o nome que tá aparecendo? José Pedro de E o segundo nome? Lígia Menonça de E o nome dela Maria Aparecida de Então Deus falou da família Está aqui a família Lima Está aqui a irmã Elisângela de Oliveira Elisângela de Oliveira Está aqui a Lima e Oliveira Vem Alessandro Oliveira de Alessandro Oliveira de Bota aí Olha pra mim Fala só Eu não vou ser O que a minha parentela Falou que eu ia ser Eu vou ser Uma bênção Fala Ninguém vai me visitar na prisão Porque eu não vou ser preso Ninguém vai fazer meu velório Porque eu não vou morrer novo Deus é na minha vida Olha no meu olho e fala assim Moto Não Moto Não Sai fora Não quero saber de moto mais Não vou pagar pra ver Não quero mais pagar pra ver Eu não vou morrer na Eita Jesus O negócio comigo é carro Eu vou abrir mão Por que você está abrassando a cabeça? Porque eu Eu rodo na 9 e 9 De moto E aconteceu a situação Que eu fui confundido E gerou até Coisa de Miliciano e tudo Você anda de moto Você foi confundido E aí foi Levou confusão E até problema Com o miliciano Quase deu Porque foi confundido Porque foi confundido E Deus está dando o que pra ele? Ninguém vai no velório dele Deus vai encher ele Da unção De uma forma tão poderosa Deus vai encher ele De uma forma tão poderosa Que a família dele vai ver A glória de Deus se manifestar Porque os três aqui Estão sendo visitados por Deus agora Eleva a súria Sai fora de moto Deus vai te dar um carro E Deus manda te dizer Que ele vai te usar Na obra dele De uma forma poderosa Rebebe bacalabassúria Eu vou falar pra ti Que por causa desse culto Aquele coração de pedra Vai vir contigo ainda Nessa reunião Pra você dar testemunho Rebarabacalassúria Guarda o dom novo Que Deus te empresta Porque a partir de hoje És profetiza Rebarabacalabassúria Mas eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entre cedo Eu quebro o ar E quando eu faço o queiro O carruz do fogo Sou Deus de livramento Acalma o coração E que eu estou vivendo E estou passando Estou operando E estou agindo E pode trabalhar Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca E esse mal desfaço Podes contar comigo E pelo que eu te digo Sou Deus de livramento Eu sou fiel Sou teu amigo Se assenta Eu vou orar por libertação Deixa Deus agir Pode deixar Deixa Deus agir Porque na verdade Segura tudo Deixa Deus agir Enquanto eles estão caídos Aqui no chão Deus está fazendo a obra Deus falou pra mim Tital Que tem muita gente Que vão ficar igual a eles Aqui ó Tem muita gente No culto hoje Pastor Marcelo Que vai ficar igual a eles Aqui ó No chão Porque tem gente Que Deus vai levar Pra sala da cirurgia Porque vai ter uma cura Hoje seríssima aqui Alma cancerosa Que vai ser curada Tem até um aidético Aqui hoje Que vai ser curado Até quem tem casa Vai receber Tem gente na tua casa Que vai ficar assim ó Hoje Aí na sala Aí no quarto Onde você estiver Porque não vai aguentar O peso da Shekinah E da glória de Deus Eu vou orar Porque eu estou debaixo De uma unção E nós vamos daqui a pouco Orar por libertação e cura Diga Deus está falando comigo Aprenda uma coisa Quanto mais o diabo Se levantar contra a tua vida Mais você tem que buscar A presença de Deus Pra você dar resposta Pra ele Quanto mais falar mal De você Significa que você Está no caminho certo Você acha que alguém Falava mal de mim Quando eu comia ovo Todo dia Falava uma minoria Hoje fala mais Porque o teu crescimento Incomoda Você precisa tampar os ouvidos Para o mundo Diabo Eu não te escuto Sabe por que Eva caiu? Porque deu ouvido Para o diabo A única coisa que o diabo Quer é que você Dê ouvido para ele Esse negócio de que Ah meu Deus Falaram mal do meu pastor Vai se acostumando Se falam mal de mim Com a IPTM Com 11 Quando eu tiver 100 200 Se com 32 anos Já tem igreja Até fora do país Com 32 anos Eu sou um menino Perto do que Deus Tem para mim Eu reconheço Eu sou um menino Se com 32 anos Está assim Já falam mal E quando eu tiver 37 E quando eu chegar Nos meus 42 E quando eu chegar Nos meus 50 Se Deus assim me permitir E quando eu fazer Nos meus 59 Nos meus 65 O meu pai Que está aqui Tem quantos anos pai? 75 anos Trabalha Faz a obra 75 anos Se Deus me der saúde E longevidade Eu vou estar com 75 anos Aqui a sua senhora Obeiro me segura Que eu vou machar Então a recado é Se você se preocupa Com Eu não crio polêmica Fase do meu nome polêmica Então se você se preocupa Com pessoas que falam mal Teu tempo na IPTM Tem data de validade Agora se você tampa o ouvido Senta Observa Porque grande vai ser o crescimento E eu vou falar mais Eu vou me consertar Senta e observa Nada Senta só para ser tratado Já recebe a unção Sabe por quê? Se vai ter mil IPTM Eu preciso de mil pastores Mil obreiros Mil evangelistas Mil E você acha que esses pastores Estão aonde? Você acha que esses missionários Estão aonde? Está do teu lado Sentado nessa cadeira Aí ó Tu não sabe Quando Deus falava comigo No passado Vou te levar Para fora do país Eu não tinha saído Nem no meu bairro ainda Eu falei Eu? Tu não precisa ver Tu só precisa crer Só toma posse Eu pego Eu recebo Eu creio Acabou Acabou Deus vamos orar Glória Aleluia A glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui Amara Sábia Tzom Meneva Canto Iá Para mim fazer uma oração Agora eu preciso da tua atenção Nuvis Nib Acanto Iam Menecia É por isso que eu falo Ó Quem vê o culto na sua casa Vê um culto perfeito Porque é onde Deus está a perfeição Aí eles falam assim ó Eu quero ir para o culto IPTM Aí vem gente De outros estados Outros países Tudo morar no Rio de Janeiro Porque eu quero congregar Nesse culto maravilhoso Só que o culto acaba E quando acaba Você conhece pessoas E pessoas são falhas Aí você congrega na IPTM E fala Meu Deus O culto é perfeito pela televisão E é perfeito ao vivo também É ou não é? O problema é que se você vir Com esse pensamento Que aqui só tem anjo Perfeição Tu vai quebrar a cara Eu quero ver a igreja ser sincera Igual eu Tu já tem que vir preparado Eu estou te ensinando Eu vim já lapidado Vem para cá Que o culto é perfeito Cultue a Deus Mas se você se escandalizar Com um que fez isso Com outro que não fez isso Com outro que falou Com outro que deixou de falar Com outro que foi Com outro que não foi O outro que é O outro que não é O outro que faz O outro que não faz Você vai parar na caminhada Sabe por que o culto é perfeito? Porque aqui é uma concentração De imperfeito Para adorar um só Que é perfeito Enquanto você entrar aqui Para adorar quem é perfeito A imperfeição De quem está do teu lado Não vai te aconcentar E não vai te tirar nada Ah o obreiro fez isso O problema é do obreiro Que vai para o inferno É ele se ele não quiser Tomar uma posição Eu estou fazendo o meu papel Para alguém ensinar Ah mas o irmãozinho Vem daquilo O problema é do irmão Do ciclano Do bertano Do fulano Eu não dependo dele Para mim ser salvo Eu dependo do sangue Que bertão na cruz do calvário Por mim Enquanto você tiver Uma visão certa Você nunca vai se decepcionar Nunca Porque o dom é irrevogável A presença é verídica Nada sai O reinado de Davi Não foi uma benção Foi Mas ele não errou Então quem fica Procurando perfeição Não dure em lugar nenhum Vem aqui com empatia e com amor Se um obreiro errar Bota no teu coração Dizendo Talvez é novo obreiro Vamos dar uma chance Dependendo do erro Se for erro grave Vai ficar na disciplina Vai ser tratado Amém ou não amém? Amém Teve um dia que um obreiro Lá em Niterói na época Ficou na portaria E daqui a pouco Vem reclamações No final do culto Aí vem Aí chegou para mim A glória de Deus está aqui ainda Passou? Oi Entrei E o obreiro Não me deu nem a paz do Senhor Me deu nem um sorriso Aí eu fiquei revoltado com o obreiro Falei Pessoal fica na portaria Tem que receber com o melhor Quando eu fui chamar o obreiro Ele veio fazer a obra de Deus E o povo tudo reclamando dele Que ele não tinha dado sorriso Porque no dia anterior Ele enterrou o pai Todo mundo metendo o pau no obreiro Falando Olha só Aí ó Fica na porta E não dá um sorriso Não atende bem Parece que tem alguma coisa contra mim E aí eu fui chamar o obreiro O obreiro Pastor me perdoa Eu enterrei meu pai ontem Chorou Falei Tu és um adorador Porque mesmo com a dor do luto Veio cultuar Às vezes Quem você fala mal Está mil vezes melhor do que você Às vezes Você fala mal de quem Está mil vezes melhor do que você Eu vou lá A senhora que está com o braço cruzado Fica de pé por favor Entra no corredor do meio aqui A senhora já é evangélica Vai receber fogo hoje Vai lá atrás Pode ir Vai lá atrás A glória de Deus está na casa A presença de Deus está aqui Vem cá Vem cá Você vem com quem menina Você é o que dela Vem cá Mãe e filha Vai lá para o altar de novo Pega a mão delas aqui Atrás das duas Mãe e filha Rapidamente Rapidamente Eu quero fazer oração de libertação Eu gosto mais de trabalhar com libertação Do que com revelação Porque quando houver vida em mim Os demônios vão ter que correr Eu tenho que com raiva do diabo É, você tem que ter raiva do diabo É que isso Ô Raquel Raquel Sobe lá, pega o microfone me ajudando o corinho Que eu vou orar para a libertação Vamos Deixa eu falar uma coisa para você aqui Deixa eu falar uma coisa para você aqui Enquanto você não revida o diabo Na unção e no poder Ele está aí Tentando destruir a tua família Tua casa Tua finança Você sabe que tem gente Que não prospera financeiramente Porque o demônio O diabo Está amarrando Pastor, meu irmão Tem mulambo Tem tranca rua Tem eixo do lodo Eixo da lama São demônios que atuam onde? Na miséria do ser humano Hã? Me amostra Um versículo bíblico que na casa de Deus Ou no templo de Deus Tinha Coisa de mulambo Tinha tudo fora do lugar Hã? Me mostra Está sujo Empobrecido Ei No templo de Salomão até ouro tinha A última palavra não vem de médico A última palavra não vem de doutor A última palavra vem de Deus Hoje Deus vai liberar e vai libertar Muitas pessoas hoje aqui Tem um anjo na tua frente Ele te trouxe hoje aqui Para dar uma mudança na tua vida Radical Porque a tua alma precisa desse baixo Para Sai A libertação começou Primeiro a libertação começou Você vai ver o que vai acontecer Eu vou orar por libertação aqui Hoje o fogo vai pegar Tem glória aí ou não tem? Eu faço uma aliança E outra Tem tanta gente que é imatura Que é assim ó Eu estou congregando na igreja Aí eu falo assim ó Não é não Mas eu não sou o teu amiguinho Eu não sou o pastor É meu amigo Não sou não Eu sou teu pastor Amizade nível É autoridade Então eu vou ter que falar não Quando um amigo tem medo De falar para você De te desagradar Então quando você Vem falar comigo Eu falo não Sim pode Não pode É e não é Eu sou uma autoridade espiritual Que Deus deu A Bíblia vai dizer Que Jesus disse As ovelhas que o pai me deu Nenhuma se perdeu Então nem todo mundo É ovelha que Deus me dá Quem é minha ovelha Conhece a voz do pastor Isso serve até para o ministério Se eu falar Vai pintar isso aqui de azul Não tem negócio Eu achava melhor de verde Pinta tua casa de verde Porque quando eu estou Debaixo de uma autoridade Eu preciso me submeter a ela E tem muita gente Porque dizima alto O pastor bota em cima do altar Deixa dominar a igreja Aqui não interessa Se tu dizima um real Mil reais eu não dizima Aqui quem tem autoridade de Deus É Deus E aí é o anjo da igreja Eu prefiro liderar um Do que ser liderado Por cinco, seis mil Porque quem Deus cobra é de mim Amém ou não amém? Então quando você tem uma aliança Você não vai ficar comendo Dez pratos ao mesmo tempo Quantos almoços você vai comer? Vai passar mal Sabe, entendeu? Não, por exemplo Você congrega aqui na igreja Você pode Você pode aqui na igreja Ir para a praia de bermuda? Se ou não? Pode ou não pode, gente? Ou tu vai de roupão? Mas se eu te ver Mesmo da minha igreja De roupão na praia Eu vou te dar um cascudo Pastor, mas vai escandalizar Vai escandalizar Se tu for assim Porque o pessoal Tudo vai ficar assim Ah, meu irmão Se tu for para me ser quente assim Eu não vou ser nunca Eu não estou mandando Você de fio dental Porque o teu corpo É tempo do Espírito Santo Mas tenha postura Sabe entrar e sair De todos os lugares É o meu nome, hein? Eu ando de camiseta Mas tu já me viu De camiseta dentro do templo? Eu ando de bermuda Quando tu me viu Em cima do altar de short E nunca vai ver Porque eu ando de bermuda Na minha casa Mas eu não me apresento Diante dos juízes De qualquer jeito Aí você congrega aqui E sabe que tu pode andar De bermuda No teu bairro Na tua casa Numa praia Aí você sai daqui Aí vê o outro pastor Falando assim Andeivos de caos Aí você congrega aqui Mas segue o fulano O bertano O ciclano Aí tu congrega na IPTM Com características de outras igrejas Aí tu fala Eu respeito a unção Eu não respeito não Porque quem respeita Obedece Eu respeito minha mãe Mas minha mãe coloca de castigo Eu não cumpro o castigo Então eu não respeito Porque quem respeita Obedece Amém ou não amém? Amém Eu declaro que essa juventude Que está em cima da galeria O meu ministério Começou com 14 anos Se eu não acreditar em jovens Eu não acredito no meu ministério Eu quero ver meus filhos Com 7 profetizando Com 14 anos Eu fui consagrado a missionário E comecei a pregar Ó O pastor Tiago É meu amigo Desde essa época Cadê o Tiago Novo Iguaçu? Está por aí? O pastor Tiago Fez uma barba Do boneco Falcon Então Me conhece Desde meus 14 anos de idade Fazemos obras juntos A gente trabalhava junto Em que lugar, Tiago? Oswaldo Cruz Aqui pertinho Fazendo o que? Hortifruti Lá no Hortifruti No sacolão do Edson Do Blamir Blamir ou Vladimir? Valmir Valmir Perdão O que a gente fazia? Tinha os moradores de rua Lá na praça patriarca Eu pegava as frutas Hã? Ia lá alimentar eles Levava para eles Pregava Fazia oração Além de Deus Começou o ensaio Para me viver O que eu vivo hoje Desde que começou A me usar em profecia Foi para morador de rua Tem muitos jovens Que falam assim Eu queria tanto poder Eu tenho oportunidade De profetizar Eu estou dizendo As praças Tem tantas oportunidades As marquises Tem tanta oportunidade Altar e microfone Não é lugar De preparar ninguém É lugar de subir Já preparado Eu prometido Sobre essa juventude Se vocês estão De barra da autoridade Que Deus me deu Um dia Josué chegou Um dia Josué chegou Olha lá E a glória está aqui ainda É o culto inteiro Você pode deixar Quando Deus começou A me usar Me usou assim Na rua De uma forma poderosa Um dia Josué chegou E falou Moisés Está todo mundo lá fora Te imitando Pensando que Moisés Ia ficar revoltado Moisés disse Quem dera Se todo mundo fosse assim Eu creio Que a nossa juventude Se Deus mandar Eu consagrar Pastor com 20 anos Eu consagro Se Deus mandar Eu levantar A missionária Com 14 Eu levanto Eu fui 14 Então aprenda uma coisa Eu creio Que eu vou abrir Instagram Site de jornal E vai dizer assim Jovem da IPTM Vai dentro do shopping De Madureira E pessoas são batizadas Com o Espírito Santo Dentro da loja Eu vou abrir uma matéria E vai ser assim Jovem de uma igreja Chamada IPTM Dentro de um ônibus Expulsa um demônio De uma vida Que estava para se matar Eu declaro Que eu vou abrir jornal E vai ter esse Jovem da IPTM Entra dentro Eita glória a Deus Da UTI Da CTI E bota pessoas Na maca de pé Eu prometo Cadê a líder dos jovens? Nath? Olha para mim Por favor vocês Liderança A partir de hoje Eu quero fazer um negócio Avalie quem é profeta Sabe como é que você Reconhece quem é profeta ou não? Não é pelas línguas que fala É pelas profecias realizadas Ou seja Eu profetizo para pessoas E as pessoas testemunham Então é a prova Na assembleia na época Tinha que ser Profetizar três vezes no público E as três tinham que Ser certeiras Aí sim Já era considerado profeta Veja quem é profeta Veja quem já é profeta Porque eu quero fazer o seguinte Os que são já profetas de Deus Eu não quero mais assistindo Lá em cima Eu quero uma camisa Do que vive Descrito Jovens profetas Aqui embaixo Profetizando junto comigo No meu escuto Já para ir preparando Amém ou não amém? Todos os jovens Levantem as mãos Da mesma unção Que está sobre mim Senhor Eu compartilho Para que os ministérios Possam ser ativados Como Paulo levantou Timóteo Eu levanto eles agora Pela autoridade Do nome de Jesus agora Receba 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 O que é de Deus Receba 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 O poder de Deus Olha por ele Mais uma alma Mais uma alma Mais uma alma Escute Eu conheço Eu conheço essa presença Eu conheço essa glória A glória de Deus Está pegando em cima Da galeria A glória de Deus Está passando Sabe o que Deus Salou para mim? Nath Sabe o que Deus Salou para mim? Jovens Jovens Na ligação Sabe o que Deus Salou para mim? Enquanto eu vou Profetizar Aqui embaixo Vai começar Vai começar o mistério De profecia Aí em cima Vai começar O mistério Aí em cima Já pode entregar O que Deus Está mandando Já pode entregar O que Deus Está mandando Já está indo lá O primeiro Já está indo lá O primeiro Pode ir lá Entregar O que Deus Está mandando Alaba Sombene Olha lá Segunda Pode entregar O recado De Deus Vamos orar Almas estão Se prostrando Diante de Deus Aqui o aluguel Mais caro Mais desafiador De pagar Mas é um discurso Que eu mais gosto É porque onde abundou O pecado Superabundou a graça Quando eu peguei Essa igreja Era uma quadra De carnaval Quando eu abri Debaixo do altar Tinha tudo De consagração A imagem Tinha um altar Para outro Deus Com D minúsculo Aqui embaixo E o que aconteceu Foram expulsos Aqui entravam Para se prostituir Agora entra Para ser liberto E a Bíblia E a Bíblia diz Que onde eu colocar Os meus pés É meu por herança Um dia eu ia orar Daiane E falei assim Senhor Eu creio que eu vou comprar A igreja de Madureira Deus falou assim Não peça isso Eu disse Por que? Deus disse Porque já está pequena Meu Deus Não entendi Pastor Eu não sei Da onde e quando Mas Deus está preparando Em um lugar muito grande Eu vou orar Você conhece ela? Não Você conhece elas? Não Nenhuma nem outra? Nenhuma nem outra Posso ser profeta Para vocês? Posso? Antes de eu colocar você Na revelação Deixa eu falar com a mãe E com a filha Pega na mão Da tua mamãe E calma aí Que você já vai entrar Na revelação E fala assim Filha Filha Você não vai sofrer Você não vai sofrer O que mamãe sofreu O que mamãe sofreu Eu tento te aconselhar Eu tento te aconselhar Mas às vezes Mas às vezes Eu falo de forma Eu falo de forma Que você não consegue entender Que você não consegue entender O que eu quero expressar O que eu quero expressar É livramento É livramento Para você não sofrer Para você não sofrer Todas as dores Todas as Afinal de contas Às vezes eu converso como mãe Às vezes eu converso como amiga Às vezes eu converso Mas às vezes eu converso como pai Às vezes eu converso como pai Eu faço dois papéis na tua vida que é difícil eu sei que você é orgulhosa você puxou isso aí você demonstra a força e que não liga mais mas tu sente saudade tu precisa de um abraço de pai você precisa de uma figura paterna por que você está chorando? porque é verdade você chora na frente de alguém? você vê tua filha chorando assim na frente de alguém? não você vai dar quando eu mandar você dar um abraço nela sabe o que Deus falou? eu vou trazer uma libertação para você porque você não pode viver o sofrimento repetido eu vou falar tem um rapaz esse rapaz que foi revelado fica de pé do corpo dele, magrinho do corpo dele, magrinho senta só que o cabelo é baixo é moreno não tem nada a ver com ele mas o corpo é magrinho mas a cor do rapaz é da tua cor moreno puxado por moreno um cabelo baixinho e eu via como se fossem pessoas em cima de uma mesa de madeira rodando um 38 um revolver uma pistola rodando e as pessoas falavam assim mata ou não mata atira ou não atira sabe o que Deus falou para mim? abre o teu olho para você não estar perto de pessoas que vão sofrer consequências e você pagar o papo sem ter nada a ver Deus está brindando a tua vida e o teu coração porque chegou uma fase na tua vida que você falou assim eu não quero mais saber de ninguém eu vou curtir a minha vida e ponto final eu já sofri fui boba sou boba uma vez só e agora eu vou sair na curtição Deus está dizendo cuidado com isso porque tem cova aberta Deus está dizendo que se você obedecer a voz de Deus você vai te prosperar para você abençoar a mamãe mamãe é trabalhadora desde sempre e o coração dela não está nada em matéria da terra mas quem Deus vai usar para prosperar ela vai ser você porque tão nova para ser dona de um salão grande tão nova para ter funcionária já lá outra está cuidando da sobrancelha outra está mexendo a unha outra está mexendo no cabelo vai ser um negócio tão poderoso medicina invernagem não o que Deus tem para você é algo grande eu estou vendo um salão um CNPJ Deus colocando as tuas mãos coloca a tua mão em cima dela você conhece elas duas? não fala hoje hoje eu e você eu a missionária a missionária para essa família sabe por que? eu estou entregando a revelação até aqui mas daqui para frente é você porque conforme Deus vai te usar a tua saúde vai ser tocada não vai sentir mais falta de ar não vai sentir mais pressão desregulada não vai ficar sentada pensando que vai morrer coração palpitando não vai mais porque Deus faz isso contigo esse sintoma é para trazer você para a obra amém ou não amém? amém ou não amém? amém verdade qual o seu nome? Ana Paula qual o seu nome? Ana Paula grita bem alto Ana Paula grita Ana 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 grita Ana Ana tá rindo por que mulher? é o nome da minha mãe é qual o seu nome? da minha mãe? Ana Paula é Ana Paula e Ana Paula? é Ana Paula e Ana Paula? olha o que vai acontecer quando Ana Paula abraçar Ana eita até o mistério de nome junto hoje não tá? não tem um negócio de nome com nome com nome com nome Ana Paula só abraça Ana Paula pra você ver porque além de renovo tem libertação aqui também fica lá baraba somente de RSA olha aí 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 Ana Paula e Ana Paula sendo renovada Ana Paula e Ana Paula sendo renovada vai dando o globo ô Raquelzinho aqui é diferente não precisa nem dar parte do senhor já entra cantando porque eu já vou fazer a libertação aqui agora é isso aí e eu quero fazer uma oração aqui agora tá cansado? aguenta mais dez minutos ou não aguenta? tem uma hora vamos orar? fica de pé tem gente que em casa vai receber a unção de Deus aqui agora Deus vai fazer uma coisa nova vai mudar a cena vai fazer a roda grande passar dentro da vida se liga com Deus igreja pra fazer surpresa crente aqui na terra ó Deus já ganhou essa batalha o inimigo bateu e retirada esse problema até parece grande mas pra Deus mas pra Deus é nada essa doença aí pro nosso Deus é nada uma vermelha aí pro nosso Deus é nada esse gigante aí é nada pro nosso Deus é nada bicho a tempestade aí pro nosso Deus é nada uma vermelha aí pro nosso Deus é nada esse levante aí é nada pro nosso Deus é nada E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é desistir, mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje Recebe aqui hoje, hoje, tem resposta aqui hoje, hoje Jesus te visita hoje, visita hoje Hoje ele te levanta, escreve a nova história, pode até ter luta, mas também tem vitória Prepara a tua vida, porque não passa, viu? O teu amigo se visita E Deus vai fazer uma coisa nova, e vai mudar, olha aí, vai fazer O teu amigo se visita hoje, vai fazer surpresa grande aqui Da terra, 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 Deus já tentou essa batalha, o inimigo bateu em retirada E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é desistir, mas aqui tem milagre hoje, 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 hoje Recebe aqui hoje, hoje, hoje tem resposta aqui hoje, hoje, hoje Jesus te visita hoje, 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 hoje Hoje ele te levanta, escreve a nova história, pode até ter luta, mas também tem vitória Prepara a tua vida, porque não passa, não, é o amigo te visita Segura, 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 segura Na batida, pega na mão do irmão que tá do teu lado, fecha o corredor, vamos lá A dobre me nasce, com a dobre me nasce, com a dobre me nasce Pega na mão do irmão que tá do teu lado Levanta, fica de pé Olha isso, Márcio Olha o que vai acontecer Hoje Deus falou pra mim, que vai ter revelação, cura, batismo com o Espírito Santo Você sabe o que é batismo com o Espírito Santo? É o revestimento espiritual, é o selo Os dois espirituais vêm, depois que você recebe o Espírito Santo E pra guerra, se for sem armadura, vai morrer Se tu tá passando pela guerra, meu irmão Tu tem que ir revestido Deus vai batizar a bênção com o Espírito Santo hoje aqui pela primeira vez Deus vai dar dons espirituais aqui agora O Senhor falou pra mim Raquelzinha, eu vou tirar a sandália dos meus pés e vou ficar descalço O Senhor falou pra mim Que quando a gente cantasse a mesma música Pega essa, Serginho Quem tá dentro de casa, fica de pé Não, não, levanta do sofá, levanta da cama Levanta da cadeira Para o carro Para tudo Ele vai batizar a gente até agora trabalhando No trabalho A nova é Tem gente que vai receber o batismo com o Espírito Santo Agora Aonde tiver Um adorador Eu vou receber testemunho pela internet do que vai acontecer hoje Olha isso aqui Quando eu contar até três Você vai pular dando glória a Deus Agora, olha pra mim Não é assim não É, e pula Você vai pular com os olhos fechando dando glória a Deus Mas é glória a Deus assim ó Glória, 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 glória Aí depois tu mistura com aleluia E fica Glória, 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 glória a Deus Aleluia Oh glória Aleluia, aleluia e glória a Deus Glória a Deus e aleluia Glória, glória, glória Oh glória a Jesus Oh Deus maravilhoso Oh Deus amado Oh Deus lindo Ih, fiel é o teu nome Até a Roberta que era católica lá Já tá batizada com o Espírito Santo Olha lá, olha lá Marchando no poder lá Até a Roberta que era católica Já foi batizada no culto hoje E eu nem contei ainda Vai descer uma unção tão forte Pra batir com o Espírito Santo E pra todos os espirituais Que quem for vivo vai receber agora Eu vou contar até três E você vai pular dando glória Se o teu marido falar em línguas Não fique assustado não Se a tua esposa incrédula Começar a falar em mistério Não fique assustada não Porque hoje começa um pover muito grande Na terra dos viventes Eu conto um A tua vitória vai chegar Eu conto dois Esse milagre vai chegar Eu conto três Se prepara pra marchar Um, dois, três Glória, 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 glória Ele tá passando, ele tá passando. Ele tá passando aqui, ele tá passando lá. Passa, 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 passa. Ele tá passando agora. Ele tá passando agora. Ele tá passando agora. Ele tá passando agora pelo Espírito Santo. Aonde você estiver. Grão, 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 aonde você estiver. Passei a medecação, mas se regeja nessa terra. Grão, 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 a galiléia. Passei a medecação, mas se regeja nessa terra. Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar. Não sou celebridade. Quem briga aqui é ele. Então pode passar. Passa, Jesus. 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 Aqui pode passar. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Ele vai passar Ele tá aqui Ele tá aí Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Mergulha de cabeça nessas águas Pode entrar Não fica só no tornozelo não O varão tá te convidando A mergulhar nesse ribeiro Pode entrar A tua casa agora tá sendo visitada pelos anjos de Deus A tua casa Tão certo como o ar que eu respiro A presença dele tá na casa Tão certo como o ar que eu respiro A presença dele tá aqui já E a presença dele vale mais do que o pão que me alimenta Vale mais do que a minha água que me sacia A presença dele vale mais do que o ouro e a prata E é nessa presença que eu quero adorar por um minuto aqui Eu tô falando pra você que Jesus já tá na casa Eu tô falando pra você que a presença já tá aqui É essa presença que cura, que renova Deus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus está aqui Jesus está na casa Que presença é essa 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 A build-se-ra Que presença é essa Escute Deus está aqui Leva o microfone para ela que eu quero ouvir a Daiane falando rápido Corre lá Ai Jesus a glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui Pastor Leonardo Há 15 dias ela não conseguia Mexer as pernas E no mover aqui que teve Ela começou a mexer e está curada O que você tinha? Tem 15 dias que eu estou com essa Perna aqui Sentindo muitas dores Do joelho para baixo que eu não estou aguentando Ficar em pé fazendo atos Nem trabalhar direito, estou mancando Cheguei aqui para o chão da perna Toda hora sentada eu tenho que levantar Andar um pouco, não estamos aguentando Pastor E agora? E agora? E agora? Cadê a dor? Olha aí, olha aí Olha aí Deus te cura A manassúria A manassúria Enquanto estava tendo o mover Eu falei que Deus ia curar E eu não ia Há uma mulher que entrou aqui sentindo o caroço Quando passava a mão Sentia os nodos Sentia os tumores Que na hora da oração Derema Procura aí Passa a mão Onde você tinha o caroço E não está mais encontrando Procura a dor que você tinha Debaixo do seu calcanhar Que parecia uma faca entrando Como chamado Esporão Procura aí, olha Vê se está Procura a dor Da coluna Que você fica procurando Alguma posição Mais confortável Que causa menos dor Para você dormir Procura aí A dor na coluna Procura aí A dor no pescoço Procura aí A visão que estava se perdendo Procura aí A audição Oi Vai trazendo para mim Os que forem curados Vai trazendo para mim Rápido Eu quero só liberar a mansão sobre eles Eu quero olhar para a libertação ainda A mansão de cura Você que foi curado Na hora do mover Você que está procurando A dor A doença A causa Específica E na hora da oração Não encontra mais nada Venha para cá Jesus da glória O que é isso aí Obreiros? Não está conseguindo o que? Ela não está conseguindo se mexer? Bota o microfone Estou ouvindo ela O que? Minha perna travou Não está conseguindo se mexer? Eu não estava conseguindo me mexer Minha perna travou Tinha travado Por que que tinha travado? Alguém Algum pastor Veio me orar Começou a orar Deus falou comigo E eu Não lembro Sabe por que que você está travado? Porque no mundo espiritual Existe demônios que estão te rodeando Para paralisar a sua vida O seu corpo paralisado É só um efeito do que está acontecendo Na tua vida espiritual Não é doença É espiritual Que está tentando te aprisionar Que está tentando te aprisionar E te prender Mas hoje é curso de libertação Pode tocar anjo Pode tocar anjo Na cabeça Pronta dos pés Toca Pode tocar anjo Pode tocar na cabeça Pronta dos pés O demônio que tinha paralisado as pernas Tira a paralisia E Deus enche ela do batismo Com o Espírito Santo aqui hoje O demônio que tinha paralisado as pernas dela Sai das pernas Espírito Santo Entra dentro do corpo dela agora E dá fogo para ela agora Fogo Fogo Dá a cabeça Pronta dos pés Fogo Queima 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 Sete vezes mais forte Queima Queima Me indica sobre a cabeça dela Tiago Queima Queima Ora Olha aí Eu quero o chefe da falange Eu quero o chefe da falange Que está no controle Olha aí Eu vou matar ela O que que eu falei O que que eu falei para ela Que a paralisia não era doença Era o que Porque tinha um demônio amarrando Deus falou para mim Que vai libertar ela desse demônio Ela vai dar o batismo com o Espírito Santo hoje para ela Começa a libertação na vida dela Tiago Você que está me ouvindo aí Bota a mão na cabeça Em pé E mão na cabeça Você que tem casa também Mão na cabeça Rapaz Mas eu não estou aí E quem disse Estando aqui Estando aí A minha mão não toca Mas a mão de quem eu sirvo vai Mão na cabeça Mão na cabeça Aonde Olha como é que está o corpo dela Olha Estava parada Estava travada Como é que está Nem eu faço isso aí com o corpo dela Olha aí Deixa que eu vou fazer a libertação Olha aí Mão na cabeça Todo mundo Mão na cabeça Quem me ouve diga eu Agora Mão na cabeça Silêncio total Obeiros já sabe o que fazer Não é obeiros Traz para mim Ouviu obeiros Manifestou Traz E você não se desliga Mão na cabeça Fecha os olhos Você Você Que está amarrando a vida dela Você que amarrou a vida dela Sentimental Amorosa Você que amarrou a vida dele Financeira Você que está colocando Depressão Crise de ansiedade Síndrome do pânico Eu dou uma ordem Em nome de Jesus agora Em nome de Jesus agora Eu dou uma ordem Você que está em casa Receba a alimentação Ora Em nome de Jesus agora Aonde houver um demônio escondido Demônios que estão fazendo Repetição de sofrimento Nessa família A mãe não deu certo em casamento A avó não deu certo em casamento A tia não deu certo em casamento Ela não dá certo em relacionamento Nenhum E as filhas já estão tendo problema Dentro de casamento Eu dou uma ordem agora Em nome de Jesus agora Vai trazendo tudo para cá Aonde tiver um demônio escondido Obeiros já vão orando Aonde tiver demônio escondido Aonde houver um demônio agora Escondido Dentro daquela casa Destruindo esse Casamento O marido dela Que foi embora Para morar com a amante O marido dela Que foi embora Para morar com a amante Eu faço uma oração Do fogo agora Tudo que você ganhou No cemitério No formigueiro No manguezal agora Dá o teu grito de derrota E sai agora Aonde houver um demônio agora Aonde tiver Aonde tiver agora Aonde tiver pomba gira Cigana Ciganinha Rosa vermelha Sete saia Chucaveira Tranca a rua Olha aí ó Tatá caveira Iassan Aonde tiver agora Preto velho Preta velha Vou benedito Aonde tiver agora Eu dou uma ordem Aonde tiver Sepilinta Sepilanta Eu dou uma ordem agora Sai daí agora Vai dando o teu grito Vai dando o teu grito Põe tua garra pra fora Põe tua garra pra fora agora Sai que eu já te vi Sai que Ela não tem culpa Ela é vítima de ataque De feitiçaria Ela está sendo Ela está sendo ataque Ela está tendo vítima De ataque de bruxaria Agora Aonde foi feito agora Eu dou uma ordem Sai do ombro dela Sai do ombro dela Sai do ombro dela Sai da barriga dela Tem gente que vai vomitar sangue Tem gente que vai vomitar sangue Sai desse corpo Sai desse corpo Essa mulher que te servia por anos Essa mulher que te servia por anos Lá do outro lado Eu dou uma ordem em nome de Jesus agora Eu dou uma ordem em nome de Jesus agora Sai Bate retirada Sai Dá teu grito Sai Queima Mão pra trás E dá o grito agora de derrota Vai saindo tudo Tudo que você ganhou Olha aí Tudo que você saiu Oh glória Tudo que você recebeu Você que entrou Por aquela comida consagrada Que a família do próprio marido Que mestre espiritismo deu Você que entrou Por perfume consagrado Peça de roupa íntima Vai saindo agora Vai saindo agora Eu dou uma ordem Agora Você que está no filho dela Colocando ele no tráfico Das drogas Da cocaína No vício Sai agora Sai agora Essa casa aqui não tem paz Só vive brigando Sai agora Basta entrar dentro de casa Que o inferno começa Vai saindo agora O casal está passeando É uma maravilha Entra dentro de casa Vai lá em cima da galeria E desce Demônio manifestando Tudo em cima da galeria Desce para mim Em nome de Jesus agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando De dentro para fora De dentro para fora Vai queimando De dentro para fora agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando, vai queimando, vai queimando agora Da cabeça, planta dos pés, agora Queima, queima, queima Queima, queima, queima Fogo, 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 fogo Andevado, obedece a cama Queima, queima, queima Da cabeça, planta dos pés, agora sete vezes Mais forte, sete vezes mais forte Você que vem da família dela Você que vem da árvore genealógica Você que vem dos antepassados Eu dou uma ordem em nome de Jesus, queima agora Queima agora, queima agora Queima agora, queima, queima agora Agora, vai libertando criança, jovem Adolescente, adulto, idosa Vai libertando agora, vai libertando agora Eu vou contar D3 agora E o anjo vai passar Vai passar com a espada desembunhada Vai libertando agora, vai libertando agora Queima 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 agora, queima agora Queima agora, queima agora Queima agora, queima agora Queima agora, queima agora Vai queimando agora, vai queimando a vida Queima, queima a mente dessa jovem agora Queima, 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 queima Queima a vida desse homem agora Queima agora, queima agora Vai ser um vaso de Deus Vai ser um vaso de Deus Olha aí, ó Na boca, ó Olha aí Você sabe o que é sangue na boca? É morte Aí, ó Olha aí, ó Aí, ó O rapaz do trabalho dele Falou mal de mim Ele não ia vir Olha aí, ó Ó Ó Ó Solta a vida dele Porque eu quero entregar Recado de Deus Para ele agora Você e a tua falange Eu estou com ódio Olha aí, ó Olha aí, ó Você e a tua falange agora Em nome de Jesus Agora Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca Vai queimando, vai queimando Vai queimando, vai queimando Vai queimando agora Sete vezes mais forte Queima, queima a barriga Tudo que veio para morrer Tudo que veio para a morte, volta Tudo que foi feito, volta Volta para quem fez Volta O que foi oferecido, volta O que foi consagrado volta O que ingeriu sai Agora Pega o balde para ela Pega o balde para ela Solta a vida dele Solta a vida dele Solta a vida dele agora Solta a vida agora 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 Vai orando por ele Vinícius sobre a vida dele Em nome de Jesus Agora Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Agora Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Estenda a mão para cá porque Deus vai libertar pessoas Olha aí Criança de 7, 8, 9 anos Sendo liberta agora Havia um demônio de depressão Contra a vida dessa jovem Olha aqui Em nome de Jesus Só que Deus vai libertando agora Você vem com ela Você é o que dela Você é marido dela Vem cá Você já viu sua esposa assim Aonde Sabe o que é isso aqui Isso aqui é libertação Isso aqui Ela não tem culpa Mas são demônios Que estão tentando entrar Para destruir relacionamento Casa A vida O emocional dela Olha aqui Olha isso aqui Faz uma campanha Pela tua vida Faz um propósito De busca Pela tua família Tem coisa que eu consigo resolver Na arma Tem coisa que eu consigo resolver Na força do meu braço Hã? Tem coisa que eu consigo resolver Com dinheiro Mas tem coisa que é só O ataque resolve Segura ela Vamos orar Quantos anos você tem? Tem quantos anos? Dez Qual o seu nome? Davi Lucas Davi Lucas Tem dez anos Davi Abre a mãozinha Fala assim ó Eu Eu Você Você Um vaso Um vaso Um vaso Na mão de Deus Deus vai me usar Deus vai me usar Deus vai me usar E vai libertar A minha vida Toda a maldição Que veio De família de pai E de mãe É quebrado Em nome de Jesus Abraça ele Vamos fazer a oração Olha Manda fogo pra cá Manda Olha quanta gente Queima 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 Vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Olha Deus Libertando Deus libertando Olha a mão Olha como é que a mão fica Olha como é que a mão fica Olha a mão como é que fica Marconi Olha aí Olha aí Olha aí Deixa eu te fazer uma pergunta Você está ouvindo palavra Hoje aqui Ainda vai ter live De uma hora Você viu Deus revelando Libertação Batir com o Espírito Santo Aí tem gente que fala assim Ó Aí tem gente que fala assim Ó Isso é combinado Se eu combinei Que todo mundo se manifesta Todo mundo que eu revelo Todo mundo que pulou Quer batizar com o Espírito Santo Irmão Então não é uma igreja É o que? Fala pro teu irmão Senta aqui do menos Deus ainda fala Eu vou falar uma coisa Eu não sei quem tem fé Pra pegar Quando os demônios Saírem daqui E Deus libertar Essas vidas Na tua casa Alguém vai ser liberto Ao mesmo tempo O teu coração Que está deslacerado Vai ser curado A sua alma Que está magoada Vai ser curada Hoje você vai sair daqui Na unção de Deus Levanta a mão pra cá E quando você falar Queima Pensa em alguém Da tua família Que está preso no cigarro Está preso na bebida Está preso na miséria Está preso na prostituição Porque Deus vai libertar ele No mesmo tempo Tem criança Sendo liberto Foi curada Vamos orar Tem testemunho de cura chegando Vamos embora igreja Queima Queima Vai Taca fogo pra cá Taca fogo Vai obreiros Vamos embora Vai pastores Vocês estão queimando demônio Vocês estão queimando demônio Queima Liberta eles Vamos na cabeça Todo mundo Quando eu falar em nome De Jesus Sai Joga pra trás De você Joga lá Pra porta Ouviu Quando eu falar em nome De Jesus Sai Joga lá Pra porta Joga embora Toda maldição Toda obra de feitiçaria Toda obra de bruxaria Todos os demônios Que tinham legalidade Pra entrar dentro dessa casa Dentro dessa família Dentro dessa vida Eu dou uma ordem Em nome de Jesus agora E declaro Em nome de Jesus Em nome de Jesus E não volte nunca mais Se assenta o cardinho Adorando a Deus A igreja diga Amém A igreja diga Amém A igreja diga Amém E graças a Deus Sentado Ainda não saia Ouça Por favor Repita-se comigo Diga Abraça ele Ele é uma vida preciosa Abraça ele Que ele é uma vida preciosa O final não é morte O final é vida Há uma libertação linda De Deus acontecendo ali Uau Uau Deus está aqui Deus está Olhe pra mim Por gentileza Diga A presença do pai Habita em nós Habita em nós Olhe pra mim Guarde isso Quando você passa A obedecer Olhe pra mim A palavra Sentado Quando você passa A obedecer A voz de Deus Olhe pra mim Toda a sua vida Ela muda Não Porém Toda a sua vida Fala assim A minha vida Você vai profetizar Você não se profetiza Com fé Diga A minha vida Vai viver Um grande processo De mudança Para 2023 Será um ano De mudanças De mudança E eu não vou ter medo Dessas mudanças Tem gente Olha pra mim agora Tem gente Deixa eu falar Tem gente que tem medo De mudança Ah meu Deus Eu vou ter que sair Dessa casa pra outra Dessa empresa pra outra Desse trabalho pra outra Dessa cidade pra outra Não tenha medo de mudança Porque quando a mudança Vem de Deus Vem pra melhoria Tem gente que se apega A carro velho Não ganha um carro novo Tem gente que se apega A trabalho velho Não prospera mais No outro novo Ouviu o que eu estou falando Mudanças às vezes São necessárias Eu quero fazer um desafio Com você No mesmo altar Que Deus expulsou demônios No mesmo altar Que Deus revelou No mesmo altar Que Deus cura No mesmo altar Que Deus faz sobrenatural É o mesmo altar Que Deus prospere Enquanto você for menino Na fé Enquanto você for imaturo Na espiritualidade Enquanto você não conhecer A Bíblia Tu vai pensar como os demais E sabe como os demais Pensam? Ah Eu não preciso de nada Você que pensa Os teus filhos É promessa Não é eu que estou falando Isaías um Você e teus filhos A tua família Vai comer O melhor da terra Pode levantar as mãos E aproveitar Aponta Visualize a tua geladeira Na tua frente Enxergue a tua geladeira Sei lá de que marca Hebrastemp Sei lá qual Enxerga Fala Eu vou Eu e a minha família Vamos comer O melhor da terra Eu e a minha família Vamos nos vestir Do melhor Eu e a minha casa Iremos prosperar Agora olhe para mim Me responda por favor O Deus que você serve Na Bíblia Sagrada É um Deus de miséria? Eu conheço gente Que começou na miséria Ah mas Jesus nasceu Na manjedoura Beleza Mas ninguém fala Da entrada triunfal Eu posso nascer no pior Mas a minha vida Não morre Aonde eu nasci Eu posso nascer Numa manjedoura Mas vão me reconhecer Como um rei Porque o meu caminho Começa pequeno Mas o meu final É de prosperidade Joga capítulo 8 Versículo 7 Ponto final Eu quero começar Um desafio aqui E eu quero que ninguém Vá embora e me ouça Por favor Eu quero que ninguém Vá embora e me ouça Por favor Ainda que você não faça Respeita E tenha temor A voz de Deus Olhe para mim por favor Eu quero começar Com dois grupos Primeiro Empresários Você que é empresário Você que tem Você que é dono Do seu próprio negócio Saiba de uma coisa Você nunca foi dono Vou falar de novo Que você não ouviu não Quem é dono Do seu próprio negócio Quem trabalha Para ser próprio Quem é empresário Quem tem o seu próprio comércio A sua própria loja O seu próprio departamento Beleza Abaixa a mão Deixa eu falar de novo Para você Você nunca foi dono Do seu negócio Aproveitiza lá atrás Você nunca foi dono Do seu próprio negócio Olha para o teu irmão Diga assim Dono é Deus Fala Dono é Deus Majoritário Dono absoluto Fala Não esqueça Que tudo é dele Quando você entender Que você tem funcionários Mas que você também É um funcionário A tua vida Ela vai mudar De 100 por 1 Quando você entender Que a última palavra Na sua É de Deus Você vai colher Até onde você acha Que não dá para colher E eu queria fazer Um desafio com você Porque o culto é hoje diferente Você que é um empresário Olhe para mim E crie no poder do altar Pega o azeite aqui Para mim por favor Eu queria fazer duas coisas Pega para mim amor Abre o azeite Fique na mão E abra o azeite Hoje Há duas consagrações Que eu quero fazer Olhe para mim Você que é empresário Primeiro eu quero conversar Pelo grupo do empresário Eu vou chegar até o desempregado Você que é empresário Eu quero consagrar A sua vida E a sua Empresa O seu empreendimento E você vai fazer um sacrifício A Deus Que vai doer Em você hoje Vai doer Mas vai doer Você não está comprando Uma camisa Você não está comprando Um sapato Para o seu bel prazer Não Você vai sacrificar no altar É o teu Isaac a Deus E eu vou consagrar A tua empresa Olhe para mim por favor Se essa oferta For de fé E você não viveu Uma resposta de Deus Você nunca mais faz isso Ou eu sou doido Como eu falei Ou a minha fé É respondida por Deus E você vai viver E você que está em casa também Você que está em casa Você está no espírito No culto E esse desafio Abrange até você Pastor Quanto O que vai ser sacrifício Para você Nesse momento agora Pastor O sacrifício para mim É dois mil O sacrifício para mim É mil O sacrifício para mim É quinhentos É o que é sacrifício Agora Se não é sacrifício Eu não faço Quando você aprender O caminho do sacrifício Você nunca mais vai sair dele Nunca mais Porque você vai aprender A resolver inúmeros problemas Na sua vida Através do sacrifício Então você que é empresário Você vai sair do seu lugar Você vai vir aqui E você vai falar para mim Você vai falar para mim hoje Pastor O meu sacrifício é X E eu vou orar em cima Do teu sacrifício Por você E eu vou falar Hoje vai ser tudo em público Por que isso pastor? Vai Porque esse culto Vai ser um culto Do memorial Você nunca mais vai esquecer O que Deus fez hoje aqui E há uma conexão Pastor Eu tenho vergonha Hoje tu vai ter que vencer a timidez Porque tu vai ser consagrado Em público E liberado Para prosperar Quando eu fui consagrado A pastor Derramaram azeite Sobre a minha cabeça Quando Davi Foi consagrado a rei Derramaram azeite Sobre a cabeça dele Samuel Você vai ser consagrado Hoje a uma unção Para prosperar Quem está em casa Vai sentir azeite Cair na cabeça Quem está em casa E está perto de azeite Pega o azeite Da tua casa agora Consagre ao Senhor E unge a tua cabeça Que eu quero orar Para você nesse sacrifício Se você não está em casa Agora Sacifique Quando você chegar Rebeja essa parte do culto E consagre a tua cabeça Com azeite Eu quero consagrar a você Aqui está um azeite Consagrado ao Senhor E eu quero orar para você Primeiro grupo empresário Você que é empresário E quer fazer o sacrifício Suba no altar Me dá um abraço Pastor Eu vou sacrificar tanto E eu quero Vou consagrar você aqui agora E vou orar para você O mesmo Deus Que está no culto do início É o Deus que vai até o fim E melhor o final do que o início Saia do teu lugar E suba no altar Primeiro grupo Só de empresário Só quem é empresário Que é dono do seu próprio negócio Ou está para abrir o projeto Pastor Eu trabalho para mim Eu não trabalho para ninguém Eu não trabalho para homem nenhum Eu trabalho para mim Ou então Você que já está no projeto De trabalhar para você Pastor Eu estou pensando em abrir Minha loja de roupa Eu estou pensando em abrir Meu comércio O meu salão Pastor Eu não quero trabalhar para ninguém Eu já estou na cara do gol Já estou para trabalhar Sai do teu lugar rapidamente Suba no altar E eu quero orar por você Nesse momento agora E eu vou consagrar você aqui Rapidamente Então você que trabalha Para o seu próprio empreendimento Seu próprio negócio Você que é dono Ou está na porta de ser É a primeira pessoa que eu quero orar Saia do teu lugar E suba no altar Você que tem casa Faça sacrifício E eu quero orar por você Em nome de Jesus E o Senhor vai ser glorificado E nós vamos orar Em nome de Jesus Barreira não há barreira Para deter esse povo Barreira não há barreira Para deter esse povo O anjo desfaz a barreira E o quente e fiel É vitorioso O anjo desfaz a barreira E o quente e fiel É vitorioso Vamos orar? Glória a Deus Enquanto eles estão subindo Vai adorando Raquel Carro de fogo Tem Neste lugar É varão de guerra Para pelejar Carro de fogo Neste lugar É varão de guerra Para pelejar Ele é poder Ele é poder Ele é o leão Da tribo de judá Ele é poder Ele é poder Pastor Henrique vai me ajudar Pastor Titão vai me ajudar Para vencer Ele é poder Ele é poder Nós vamos orar aqui agora Nós vamos orar aqui agora E eu quero consagrar A vida de todo o povo de Deus Vocês olhem para mim Vocês vão falar o sacrifício que vocês vão fazer E vocês vão falar o nome da sua empresa Para mim aqui agora Eu vou chegar até você Você vai falar o sacrifício que você vai oferecer a Deus Você vai falar o nome da sua empresa E eu quero derramar o azeite sobre a tua cabeça E sobre as suas mãos Então na hora que for receber o azeite Faz uma mão de conchinha O que você vai receber não é grande É precioso Amém? Você vai falar o nome do seu projeto Seu projeto tem nome Samuel tem nome Você vai dar e nós vamos orar por você agora Toda a igreja estenda as mãos para cá Isso E quando estiver subindo eu estou esperando Os que estão vindo por favor acelerem um pouco o passo Por causa da hora eu quero fazer Uma oração poderosa em Deus aqui A mansão de Deus hoje Liberada na ponta do altar Vamos orar Ao Senhor Jesus aqui Vamos orar Estenda a mão para eles aqui por favor Vamos orar Estenda a mão para cá Ainda tem 17 empresários Que era para estar aqui em cima do altar E tu está relutando Ah eu vou dar para o pôr Eu dou de outra forma Está perdendo a consagração do azeite ungido Então se você tiver que sair Sai do teu lugar e corra para o altar O restante Estenda a mão aqui para eles Fique de pé por favor Depois eles vão ficar de pé Para orar para vocês também Que até hoje os desempregados vão ser orados Vão você ver o que vai acontecer Estenda a mão para cá Raquel não são Vamos orar Nós vamos abençoar Amém ou não amém? Amém O nome da sua empresa? Sil reis confeitaria Confeitaria Sil reis confeitaria Sil reis Sacrifício Entenda a mão para cá Nós vamos orar agora Por Sil reis confeitaria E o sacrifício dela está sendo 200 reais no altar Esse é o teu sacrifício Esse é o teu tudo nesse momento agora Como é que está a empresa? Está passando por um momento difícil Ou está tudo prosperando? Está precisando prosperar? Sei que que o céu está tensão Estenda a mão para cá Ore comigo aqui Ore comigo O pessoal que está em casa também ore comigo Já está ungido Mas eu quero consagrar Senhor Coloque uma unção dentro desse azeite Que é onde esse azeite entrar Senhor Que é onde for consagrado esse azeite Todas as prisões Todas as correntes Tudo que amarra meu Deus O negócio O empreendimento A empresa Os sonhos Os projetos Possam ser desamarrados agora Em nome do Senhor Jesus Eu consagro Eu consagro o seu projeto Seu reis é liberada Para prosperar agora Agora Nós declaramos Que esse sacrifício Vai ser o menor de todos Porque o resultado Será grandioso Em nome de Jesus Eu quero os pastores comigo aqui Em que sentido? Eu vou liberar A palavra profética Eu vou consagrar E vocês oram Sacrifica Cadê o obreiro? O obreiro aqui em cima Olha só Não O obreiro do sacrifício Está atrás Olha o que você vai fazer Eu vou ungir Eu vou ungir com azeite Vocês vão Concluir na oração E ela já faz o sacrifício E dessas não são Tá? Se o reis Confeitaria Eu quero provar desse bolo aí Vem Olha por ela Pela confeitaria dela Você? Temperos de mãe Trabalha com temperos Não É comida Comida? Isso Eu sou a cozinheira Sua mãe é cozinheira? Olha que legal Uma está confeitaria Doce O outro aqui Comida Nós vamos orar Fábio, seu nome? Isso Qual é o seu sacrifício? 500 500 Estenda a mão para ele aqui Tempero de mãe Fala assim Esse nome Vai ser conhecido A partir de hoje Mais do que já é Porque eu respeito A unção desse altar Quanto mais você Libera para ele Você recebe, tá? Porque quem dá? Quando você pede Prosperidade Para alguém A prosperidade Vem para você Abraão Quem te abençoar Eu abençoo E quem te amaldiçoar Eu amaldiçoo Vamos orar agora Em nome de Jesus Agora eu consagro Que não seja Minhas mãos Mas que sejam as tuas agora Eu libero Uma unção De prosperidade agora Aonde colocar as mãos Até o que era Para dar errado Vai dar certo Cresça como nunca pensou Cresça como nunca sonhou Cresça como nunca imaginou Deus dê saúde Dê saúde para a guerreira E que o nome do Senhor Possa ser glorificado Conclua Seu nome? Lidiane Empresa Lidiane Valença Unhas Trabalha manicure Com unha Qual a especialidade Lá nas unhas? Unha de gel Onde fica? Oswaldo Cruz Aqui mesmo, né? Porque eu moro aqui Oswaldo Cruz Ali na rua Antonieta Qual é o sacrifício? Sem Estenda a mão para ela Aqui por favor Existem micos Empreendimentos Que quando Deus entra Viram mega Olha para o teu irmão Diga a Deus Tem capacidade de pegar o pequeno E fazer grande Enquanto eu estou orando por eles Eu queria fazer um desafio Com você Olhe para mim por favor Quem não é dono Do próprio negócio Mas está trabalhando Num trabalho Olhe para mim Que eu vou falar Uma coisa muito séria Muda aí Herbert Você que está trabalhando Num trabalho Não é dono Do seu próprio negócio E precisa de uma Troca de trabalho Deus vai te arrancar De onde você está trabalhando Porque tem que te colocar Em um lugar novo Você que está passando Uma situação Que precisa Dessa mudança Ou desse crescimento Lá dentro E quer fazer um voto Com Deus O beiro vai descer Também com azeite Você que está aqui Me ouvindo agora E está desempregado Você está de porta aberta Você que está Me ouvindo aí Trabalha para alguém E precisa Dessa mudança Sai do teu lugar E vem fazer o teu voto Aqui Pastor O meu voto é de cem O meu voto é de cinquenta Sai do teu lugar E venha para cá Na ponta do altar Pastor O meu voto é de vinte Sai do teu lugar E eu quero orar por você Se a tua fé Se a tua fé Eu vou ficar triste Herbert Está chorando Por quê? Se a tua fé Só vai até a libertação Tem um crente Que para na metade Do caminho E volta Recua Ou vai comigo Até o final Ou não vai Nem que o teu sacrifício É vinte É cinquenta Você vai sacrificar Vai vir receber a sanção Porque o tempo De você crescer Chegou Chega de viver Andando em círculo Chega de ficar Andando no deserto Sem sair do lugar Chega Se você não está cansado Eu estou cansado Por você Chega É tempo de viver O novo de Deus Serginho pode louvar Ou Keller Ou Natanael Natanael Cadê o Natanael? Está aí? Canta aí Natanael Quanto louvão Que você sentiu No coração Natanael Olha Deus está dando um basta Na tua vida E hoje começam as mudanças Viu senhor? Você estava vindo para cá E Deus falou para mim Diga para ele Leonardo Que eu estou abrindo uma porta Para ele entrar Sem medo Porque o tempo da Eu te dei uma inteligência Muito grande Mas as portas se trancam Diante de ti Mas hoje Deus está abrindo Chave assim Deus está dizendo Tu vai voltar aqui Para dar um grande testemunho Pode guardar Tem gente Que está vindo fazer o voto E está vindo fazer o voto Para agradecer Porque nem pedir Sabe pedir Não quer pedir Deus falou Mesmo que você não peça É impossível você plantar E você não colher E é um sobrenatural de Deus agora E eu quero orar por você Saia do teu lugar e venha aqui Deus falou para mim Que existe uma mulher aqui Que está fazendo o voto Não é por ela É para Deus abrir a porta Para o filho dela Deus está abrindo uma porta De trabalho para o filho dela Vamos orar aqui agora Aquilo que me custar Tu inclinarás Isso Isso Ao teu clamor Isso Sai do teu lugar e venha Oremos Mas vale o dia Diante do teu Reprovetizo funcionárias Reprovetizo uma expansão Uma mudança de localidade Passos para a grandeza Pela autoridade Que há no nome de Jesus agora Ica na vassoura E vede raia Tchau vede Isso é o que? Impressa Qual é a imprensa? Trabalha com pet shop Qual é o teu sacrifício? Fala-se a partir de hoje A partir de hoje Se a minha família Algum momento Me via A minha velha negra Vão ver Que eu vou prosperar Que ninguém prosperou Eu não sou o que as pessoas falam Eu sou o que Deus fala Eu sei que eu tenho muita coisa Para mudar Mas uma coisa Deus sagrada A minha fé não temor Que o meu defeito Não impede De reconhecer Que eu tenho Em nome de Jesus Ah Tchau 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 Agora Põe presa Uau Eu vou Depois perecer Para cada Para o pessoal Também Das crianças Seu nome é qual Caio Caio Eu já revelei Para você Caio Caio Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu estou liberado Eu estou liberado Para prosperar Ao meu clamor Mergue-me a saco Até no meio dos famosos Eu vou te mostrar Aleluia Guarda isso Guarda isso Como é o nome do Senhor Tu és minha voz Guarda isso Guarda isso Guarda o deficiente Guarda o deficiente Minha colheita Minha colheita Minha colheita Minha colheita Minha colheita Minha colheita Cadê o azeite Estão sentindo Pastores Me ajuda Repita o processo De cada um Pensa na tua Prosperidade Pensa na tua visão Se é o teu Sacrifício Receba Receba, vambora Qual o nome da empresa? Salão da Amadur Como é que está passando a minha situação? Estão vendo? Qual é o sentido? Para a partir de hoje Eu já entendo A minha situação Mas eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade A sua vida É uma promessa antiga Desejada Tão chorada Aguardada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Uma novidade Amado E você que está em casa Comenta no Youtube Comenta no Instagram Qual é o teu nome? E a empresa? Vamos olhar o teu sacrifício Receba um som de prosperidade A partir de hoje Para aqueles que não creem Senta e observa Mas aqueles que acreditam Faça e vivam Porque o meu resultado Gala a boca de incrédulo Eu declaro Sobre a tua vida Que todas as correntes Que te aprisionavam Caem por terra E que até o mês E que até o mês de junho Que se transforma O meiado do ano A divisão Meio Centro E aproveitindo Que tu vai estar vivendo Uma prosperidade tão grande Que esse ano inteiro Você não viveu Por causa da unção de Deus A espiritualidade Se é real E é mais real O mundo espiritual Do que o mundo Que nós vivemos Se você pudesse ver Como eu vejo o anjo Se você pudesse ver Como eu vejo o demônio Como eu entro em guerra Você entenderia A veracidade do mundo espiritual E é tempo de prosperar Faça Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Que eu nunca pensei em chegar Que eu nunca pensei Que eu quero alcançar A pessoa Que eu nunca imaginei De vir de mesa E a glória Será do Senhor Será do Senhor Qual o nome da empresa? Aqui mini marketing Agora consulta Se prepara para viver O sobrenatural O sacrifício que ele está fazendo De dois mil reais Vai se comparar Nada do que Deus Há de fazer até o mês seis O Senhor está me dando Uma visão E eu via como se fosse Um furacão No meio da água Passando E eu falei Meu Deus Livra do furacão Eu disse Não é um furacão Que vai trazer destruição É um vento Que vai colocar As coisas no lugar Deus vai trazer Algo tão poderoso Da vida Daqueles que creem Quem está aqui embaixo Que tem capacidade De levantar a mão Acima da cabeça Quem é que está aí embaixo Que tem capacidade De levantar a mão Em cima da cabeça E repetir comigo Com toda a força Saindo A força do pulmão Dizendo assim Meu Deus Eu não aceito Viver na mesmice Na escassez Na sobra No resto Eu tenho promessa Eu não sou um qualquer um Eu tenho promessa Sobre mim E quem me prometeu Não pode mentir Não pode falhar Então eu vou viver Então eu vou viver Eu vou voltar Nesse altar Para contar O meu testemunho E provar Para todo mundo Que Deus Ouve a minha fé Nacalacep Nacalacep Nai Domenek Nacalassurian Derrassia Delema Renove de Acamanassurian Derrassia Foi consagrado Não foi? Abre as mãos Qual o seu nome? Qual o seu nome? A glória de Deus Está aqui Qual o seu nome? Uma empresa Você nem imagina O que Deus irá fazer Se prepara para crescer Derrassar De uma forma poderosa Milagres acontecerão Você nem imagina O que Deus irá fazer Em nome de Jesus Em nome da senhora Angela Empresa Pensão Qual o seu nome? Fala assim O que eu tinha Porque o meu Deus Seteu nesse altar E nesse pastor Vai ter que fazer um resultado Na minha vida Eu te consagro Eu te consagro Receba a consagração Receba a consagração Do Senhor sobre a tua vida agora Em nome de Jesus Seu nome Minha vida Acontecerá Você nem imagina O que Deus irá fazer Dentista Uau Uma clínica de Real-X E uma clínica de Odontologia Minha vida Minha vida Minha vida Acontecerá Você nem imagina O que Deus irá fazer Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará O Deus de Israel Ele nunca falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará O Deus de Israel Ele nunca falhará Ele nunca falhará Ele nunca falhará Eu te consagro De calabará Em nome de Jesus A unção de Deus Consagre a mão Consagre a mão Eles vão ofertar O sacrifício deles E vocês vão consagrar Mão direita Mão esquerda E a cabeça Consagrando o projeto Pergunta o trabalho Pode perguntar E consagre Está desempregado Consagre Consagre Seu nome Qual o projeto Você trabalha com roupa Vanessa Qual o sacrifício Fala a partir de hoje A partir de hoje O anjo desceu Até em São Paulo Lembra da cala Porque algo grande Deus vai fazer com meu nome Lá naquela terra Que vai refletir Não só para o Rio de Janeiro Mas para o mundo Porque não é só físico É virtual É virtual Vai ser físico e virtual Porque algo grande Vai acontecer Ele vai sofrer meu nome Porque eu já fui muito humilhada Muito humilhada Eu não aceito A ser humilhada Por isso que eu estou Em minha posição A partir de hoje Eu vivo A revirar a mão Esse sacrifício De mil reais Seu nome é Seu nome é Jeová direto Irás para ver de novo Tenho em ti Haja o que houver Venha o que vier E eu vou ver de novo Qual o seu nome? Cássio 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 Qual o projeto? É... Tem uma empresa De lanchonete Você tem uma empresa? De lanchonete De lanchonete Qual o seu nome? Fala assim Vai virar franquia Porque eu vou sonhar grande Se sonhar é de graça Porque sonha pequeno Não é só quero que me satisfaça Não Deus tem coisas maiores De lanchonete De lanchonete Em ti, meu Deus A tempestade É negabas E o vento forte Não vão voltar A minha fé Em ti, meu Deus Te ver Abraço nele Porque a revelação foi pra ele A revelação foi pra ele Deus desenterrou algo do coração dele Já estava entulhado Mas Deus falou assim Pode sonhar Deus vai virar A partir de quando a minha força se esgotar Deus vai virar A partir de quando o cego me faz enxergar Uma virada Uma virada Sobrenatural Sobrenatural Fala assim O homem Que pensou Que ele ia comer na mão dele Que ele ia depender Que eu ia depender Vai vir Vai vir Que o nível da minha vida Que o nível da minha vida Porque Deus não me deixa vergonhada Porque eu sempre falei Que eu sou filha de Deus Serba de Deus Que eu sou filha de Deus Que eu sou filha de Deus Que eu sou filha de Deus Glória Que eu sou filha de Deus Todavia eu me lembrarei Que essa mentora Todavia eu me lembrarei Todavia eu me lembrarei Todavia eu me lembrarei Fala a partir de hoje O que não abria Fala cinco meses Que não abria Por causa dessa consagração Eu vou voltar aqui com a chave para mostrar que a porta abriu Porque eu estou liberando você Eu estou ali, abre as mãos Eu estou liberando você O que estava lacrado, fechado no mundo espiritual Está liberado para abrir, para esperar Porque eu consagro ao Senhor Consagro os teus projetos E eles serão bem-sucedidos Seu nome? Luizinho Lanche, Indy Lopes Qual é o nome? Luizinho Lanche, Indy Lopes Já dei meu disco Aí fui na loja de PT Me compõe uma camisa para mim Tudo com dinheiro na minha loja Eu fiz um investimento hoje Eu tenho 15 reais aqui que eu vou apelar Eu vou viver Não só uma prosperidade Mas Deus está tocando na minha coluna Mas Deus está tocando na minha coluna Nas minhas costas Deus Eu consagro Todo o projeto Fica lá Agora Agora Consagração 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 De Canavacé De Canavacé Seu nome? Senhor Com a empresa Me serve Ver e móveis Ver e móveis De advocacia Qual o sacrifício? Falar a partir de hoje Eu recebo A minha consagração Agora Pela autoridade Que há no nome de Jesus Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Sabe o que eu descansar em Ti Sabe o que eu descansar em Ti Seu nome? Senhor Qual a empresa? Quando eu não descansar em Ti Ponte do Picolé Ponte do Picolé Diga eu creio Na mudança E na plenitude Eu consagro A tua língua Eu tenho um projeto Meu lugar seguro Eita É bíblia salva Deixa Deus encher Seu nome Tu és meu socorro É bíblia salva Meu lugar seguro Meu esconderijo Abre a mão Eu consagro Eu consagro Eu consagro Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Só pra te adorar Eu consagro Todos os teus projetos Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar A vida só te adorar A vida só te adorar Eu consagro Eu consagro Me dá aqui Me dá aqui o azeite Eu vou aí também Seu nome é Júlio Qual é a empresa Ilha Mecânica Ilha Mecânica Onde fica Não vai pedir não Eu moro Que benção Deus que prospere Sacrificio Abre as mãos Eu quero que você vá lá E me pediu agora Na tua Oficina Meu Deus Eu uso O óleo Da unção Consagrado Pra me consagrar Todo projeto A ti Em nome de Jesus Nós consagramos Seu nome Seu nome Qual é o nome do projeto Que as lutas Eu vou triunfar Porque eu sei Que só em ti Confia Valeu Eu creio Valeu Eu creio Na mudança E na prosperidade Eu consagro Ao Senhor Os meus projetos Agora Seu nome Ao São Ima Te Eu 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 Tenho Eu 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 laying Eu 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 Nove de Jesus A loja Do marido A loja Do marido Em nome de Jesus Agora Agora, com o nome Da empresa Vai fazer a minha vida mudar Fala assim, eu creio Que a resposta Irá vir pra mim De uma forma sobrenatural Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça perder Não importa o que é Deus Entra com as tuas mãos E com a tua sabedoria Com a tua inteligência E com o teu conhecimento Na vida dela em nome de Jesus agora Qual o nome do projeto? O seu nome Não sabe o que fez Pensa na lanchonete agora Vá lá no espírito Deus Visita o filho Visita o projeto Visita a lanchonete Faz o sobrenatural acontecer Meu Deus Levanta E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero Errar Diante Do teu Altar Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com o teu poder Pois a ti Eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero Deus Libera ele Libera ele Senhor Para ele colher o melhor tempo de felicidade e de alegria Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Agora 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 Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do Senhor O teu projeto Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus E você Ele não é filha Levita Levita Eita Abre as mãos Eu creio no extraordinário No sobrenatural Deus Tu és o Deus De fé Tu és o Deus De milagre Eu consagro ao Senhor A tua busca O teu projeto Em nome de Jesus Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Vai trabalhar comigo Aqui o que me custava Tu inclinarás Os teus Ouvir Glória a Deus Pastor Pastor Gustavo Pode Mas depois Já passa o telefone Já vem pro Gustavo Pro Titão Você vem trabalhar na equipe Vai ser discipulado por nós Pastor Eu vim 20 horas Porque eu sou de Marília São Paulo Interior Você vem de 20 horas pra cá Marília Pastor Marília Deixa eu te contar um testemunho Eu sou mãe solteira Eu não tenho pai Eu não tenho mãe Eu não tenho marido Eu ia casar Três semanas eu casar O cara fugiu Ainda roubou tudo o que eu tinha Eu perdi minha casa Eu perdi meu carro Eu perdi tudo Aí em 2015 Eu passei fome Quando chegou o final do ano O profeta falou Ei Deus Manda falar que a roda vai girar E vai vir onde Deus vai colocar você E tua filha E final do ano Agora Um dos votos E vários votos Ela fez A gente fez online com o Senhor Ela ganhou o maior concurso do mundo Hoje ela tá morando na Tailândia Bangkok Pra honra e glória de Deus E o nosso projeto aqui Pastor A gente quer montar Toda uma empresa Assim com o nome dela Sabe que é Isabela Menin Uma empresa de maquiagem Uma empresa com o nome dela Porque ela vai morar esse ano Todo em Bangkok E a gente quer montar isso E eu ajudo Muita obra A gente ajuda muito Marília Eu pago várias Aluguéis de igreja lá Eu ajudo muitas As pastoras E eu tenho adoração por vocês Eu tô muito feliz Que agora E a minha filha Como somos só eu e ela Eu vim buscar por ela Glória Porque o mundo todo Tá de olho nela Mas lá Quando ela ganhou o concurso Eu falei Esse concurso foi Ganhando pra honra e glória de Deus Pra todo mundo Eu falava Minha filha vai ganhar Porque tinha 50 anos Que o Brasil não ganhava O Miss Universo Pastor E minha filha foi Ela ganhou o Miss Universo Brasil Ela ganhou E ninguém acreditava Quando ela ganhou Todo mundo ligava Nossa A mãe da Isabela Achava que ela era doida Que fala que Deus fala com ela E a gente conseguia impactar E eu quero continuar impactando Que é pra honra e glória de Deus Não é nada nosso Amém pastor É por enquanto É por enquanto 300 Mas estou sempre abençoando E agradeço Vamos consagrar a vida Antes de você falar Você que já está ligadinho no Youtube Não esquece de me seguir no Instagram Porque meia noite agora Começa o nosso É o quarto dia hoje É o terceiro dia né Terceiro dia de campanha É Da nossa live E Deus tem uma palavra Poderosa pra você Boa noite Boa noite Eu queria uma dança Para uma empresa Mas Além disso pra mim Não é um tanto importante O mais importante pra mim É a Miss Clube Ela está passando Então me guerra Entre firma e sem firma Tomando ela da cabeça E essa agora está Estou aqui no estômago Ela está aqui na casa De uma oração Cadê ela? Cadê? O que horas tem? O que horas tem? Tem que estar meia noite Eu vou ungir aqui Eu vou consagrar você Você vai passar a mão nela Eu vou pedir o pastor pra consagrar Cadê a esposa? Vou ver minha hora Se eu não vou conseguir Vem aqui Vem aqui Já traz ela Já traz ela E leva ela lá no camarim Pega ela e já leva ela no camarim No camarim? Pega ela lá Em nome de Jesus Eu consagro A sua vida O seu projeto E a tua empresa agora Em nome de Jesus Agora meu Deus Eu quero consagrar Em nome de Jesus Senhor Eu quero declarar Senhor Que vai ser uma das maiores Confeitaria Das melhores doces Você teria Que vai existir Eu consagro Os projetos dela agora Pela autoridade Que há no nome de Jesus Agora Pai Eu consagro Em nome do Senhor Jesus Já foi consagrado? Em nome do Senhor Jesus Fique de pé Os que ainda estão aqui Dia 16 do sexto Tem a nossa vigília No espaço hall Lá na Vai ser uma madrugada inteira Do poder de Deus Vai vir a casa Davi Passamani Essa casa É sua casa Vai estar o pastor Melvin A minha família É de Jeová Vai estar o pastor Zé Carlos Vai estar o pastor Renan Lopes Vai ter tantos cantores Amigos E pregadores Amigos nossos E uma madrugada Debaixo do poder de Deus Quem vai passar a madrugada Acordada conosco Diga glória a Deus Quem deseja se batizar Nas águas Procure o pastor Tiago Quem deseja se candidatar Obreiro Procure também Aqui O O Carlos Cadê o Carlos? Ó O Carlos está com a mão levantada Procure Vem servir na obra Vem trabalhar na obra de Deus Juntamente conosco Vamos receber a bênção postórica Deus abençoe a vossa vida Ah Deixa eu falar uma coisa aqui Também na internet Está ao vivo ainda? Domingo agora Quem viu o testemunho da Cássia? Da minha esposa Foi forte ou não foi? Ela vai contar mais detalhado Que não pôde falar na internet É muito mais forte do que você ouviu Cadê minha esposa? Está aí? Domingo Ela vai em São Pedro da aldeia Lá Dar o testemunho Com o pastor Rodrigo Tá No aniversário lá Comemorando no aniversário Da igreja de São Pedro Fez um ano E depois Eu acho que sem ser essa quinta-feira A outra se eu não me engano Ela vai estar Acho que é terça É quinta ou terça Ela vai postar na internet Ela vai estar aqui dando testemunho Para vocês aqui debaixo De muita unção Amém ou não amém? Vamos receber a bênção postórica Quando eu voltar de viagem Se prepara Eu vou fazer um dia aqui De culto com Deus De jejum e consagração Vai ser todo mundo aqui Na consagração E todo mundo descalço Vai ser forte Você vai ver o que a gente vai fazer aqui O dia inteiro Pastor, dia inteiro o que? De nove da manhã À nove da noite Amém ou não amém? Benção postórica Vem dar a benção postórica aqui Pastor Tiago Zanoncio Dia oito de junho Eu vou estar na marcha para Jesus Ministrando para mais de um milhão de pessoas Vale a glória? Deus ou não vale? Eu quero ver o povo da IPTM Naquela marcha Quatro quilômetros Andando, marchando, cantando No tri elétrico Serginho cantando Dando glória Cantando E depois vai parar tudo E vamos fazer um culto Eu vou fazer a libertação Vamos ver só o que vai acontecer Eita glória Irmão Se alguém encontrou uma chave de uma moto A nossa irmã perdeu Você corra aqui na frente do altar E deixa com o Carlos Amém? Diga bem alto Fala Em paz eu vim E em paz eu voltarei O Senhor me trouxe E o Senhor me levará Mãos em forma de conchinha Feche seus olhos Você dentro da sua casa também Mãos em forma de conchinha Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que as doces e ricas consolações Do Santo Espírito de Deus Seja com todo o povo Que cultuou na IPTM Madureira E quem crê Diga 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 Deus abençoe Até o próximo culto Em nome de Jesus Diga 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 Diga